É uma honra estar aqui para a gente discutir o ensino do jornalismo. Esse evento faz parte das comemorações dos 40 anos do curso de jornalismo. A gente está no momento de repensar de fato o curso também, de propor uma nova grade, vários novos tempos. E este evento aqui foi pensado dentro do conjunto de atividades que nós vamos ter agora em 2018. E foi uma proposta do professor Fábio. Então eu só abro aqui formalmente o ordenador, mas passo a palavra a ele para apresentar os convidados e para apresentar a dinâmica dessa tarde também. Então, Fábio. Obrigado, Fábio. Está bem aí? Então, primeiro eu quero agradecer a apresentação de vocês. O primeiro aqui, o nosso aluno e os colegas públicos. E apresentar para vocês, então, os dois convidados. A professora Silvia Boretson, professora da Universidade Federal Fluminense, uma estudiosa do jornalismo, um ponto de vista da sua operacionalidade, um ponto de vista teórico. Eu, que não venho da área de jornalismo, mas sou um interessado acadêmico por ela, já pela área. Aprendi muito com as tendências que eu vi dos artigos e as duas obras principais da Sra. Boretson, a tese de mestrado dela e a tese de doutorado. Bom, vim, a Sra. Boretson, porque ela tem uma visão muito ácida e crítica do jornalismo, que faz bem para a gente poder entender, principalmente nesse momento que eu estou vivendo. Vou deixar para falar sobre esses convidados. Então, vou passar para eles a palavra para o professor Eduardo Médici, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Eduardo Médici, da Universidade Federal de Santa Catarina, os embates aí sobre as direcências curriculares, ficamos em alguns momentos em campos opostos. O Eduardo Médici advogou uma rígida formação no campo do jornalismo, sem que ele se mudou em outras áreas do conhecimento. E eu advogava uma posição um pouquinho diferente, não completamente oposta do Eduardo, mas um pouquinho diferente. Porque o Eduardo Médici, ele talvez seja melhor comprimido quanto mais ele tenha mergulhado nas cidades sociais. Essas duas posições marcaram até recentemente a discussão sobre as diretrizes curriculares dos estudos. Coisa que afeta todo mundo aqui, tanto professores que questionam as matérias de jornalismo, quanto que são as vítimas daquilo que os professores fazem. Essa é a melhor definição, o aluno é vítima daquilo que os professores fazem. O professor diz que curta, não tem o carro. Bom, então, acho importante isso. O curso de jornalismo passou recentemente por duas reformas curriculares. E, provavelmente, em função da rapidez com que as mudanças estão profissionais, é possível que, em breve, ele tenha que rever o seu currículo. Porque, na hora que a gente contora 40 anos de existência, não é pouco. O curso deve ter oferecido para a sociedade profissionais de alto nível, que nós pretendemos que sejam profissionais de alto nível, e não quer abrir mão dessa tarefa, desse compromisso que a PUC e o curso de jornalismo têm. Embora eu pense que o Cardeal talvez não pense da mesma maneira, em função das coisas que ele está querendo fazer. Então, é legal a gente conversar com os colegas que têm observado o jornalismo sob a perspectiva que a Silvia e o Eduardo observam, e pensar nas nossas práticas, o que nós temos feito aqui, talvez até olhando para o futuro, no eventual mudança do nosso currículo. Vamos fazer assim. A Silvia vai dispôr de um tempo, aproximadamente, de 20, 25, 30 minutos para falar. A mesma coisa, o Eduardo. O Eduardo, depois nós vamos discutir. O tempo que eu estou prevendo aqui para o nosso encontro é 16 horas. Está bem? Agradeço a presença mais uma vez. Vou passar a palavra para a Silvia, então. Boa tarde. Eu também gostaria de agradecer o convite, sobretudo, partindo de quem partiu, porque eu conheci o Faro, que eu fico assim, obrigado, senhor, pela existência da internet. Se não fosse isso, a gente não teria começado a se encontrar na polêmica, naquela grande polêmica lá. Eu era chefe do departamento e enfrentei lá a comissão de especialistas com o negócio do início da avaliação dos cursos, que era um negócio absolutamente feito para as instituições privadas e estava sendo estendido para as públicas também de uma maneira muito estranha. E foi muito interessante, a partir daí a gente passou a ter um contato regular, claro, que foi na minha banca de mestrado. Mas, então, eu quero dizer que o meu doutorado, francamente, é melhor. Eu acho que é melhor. Ah, se eu tivesse tido orientação no mestrado, seria diferente, porque a ideia é muito boa, mas o negócio não desenvolveu. O meu doutorado ficou bom. Achei eu, né? Acho eu e preciso dar... Aliás, quero dizer, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, no que eu me baseei, é justamente o projeto de pós-doutorado que eu devo iniciar agora, se Deus quiser, ainda esse mês, lá em Braga, lá em Portugal. Cujo título é De Caos, Crenças, Bolhas e Brechas. E aí, deixa eu ver o título certinho, que agora eu me esqueci. De Caos, Crenças, Bolhas e Brechas, um estudo sobre a necessidade e as dificuldades do jornalismo no mundo da escrita. Tem tudo a ver com o que a gente vai... Por isso que eu resolvi me... E quando eu falo assim, futuro do jornalismo, eu digo, mas, meu Deus, não tem futuro do mundo, não tem futuro que vai ter o jornalismo, enfim. Aí eu pensei, não, pelo menos isso aqui eu acho que vai dar. Quero dizer, sou professora? Não, eu fui professora, porque eu já estou aposentada há dois anos, e um dos motivos que me levaram a me aposentar, entre, antes, quer dizer, além do motivo básico que é antes que eles se arrependam, ou seja, pelo menos eu garanto o meu direito, sabe-se lá o que vai acontecer. Se bem que tudo pode acontecer, pode congelar salário, fazer um monte de coisa, mas, pelo menos, eu garanto meus direitos. E pensava muito, assim, que eu olhava para a turma, assim, e falava, onde essa pessoa vai trabalhar? E eu estou falando esse monte de coisa aqui, mas não se aplica, porque cada vez o jornalismo piora, o jornalismo que a gente tem como referência, que deveria ser referência, e que, no meu tempo de estudante, era referência. Só que também, no meu tempo de estudante, era um outro período, era a ditadura, todo mundo tinha consciência de que o jornalista era aquele cara que lutava pela verdade, pela denúncia. Imagina, era uma ilusão, mas era uma ilusão que tinha lá um fundo de verdade. Agora está cada vez menos. Então, é uma dificuldade grande. Quero dizer, inclusive, para vocês, não sei se vocês vão lembrar disso, quando a Folha de São Paulo lançou, acho que foi no ano passado que eles lançaram o último projeto editorial deles, acho que foi... Não, 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 no ano passado. Não, aquele que fala que o jornalismo é antídoto contra, jornalismo profissional é antídoto contra a notícia falsa, foi no ano passado. Ah, é, é. Porque eu estava já em casa, já não estava mais... Já estava aposentada, e aí me liga a minha chefe, enfim, né? Dizendo assim, ah, a Folha quer falar com você. Eu falei, não pode ser boa coisa, porque a Folha quer falar comigo. O que é que eles querem comigo? Eu falei, só pode ser, porque eu tinha acabado de ler, né, o projeto editorial deles. E aí eu falei assim, eu não vou falar com a Folha, porque eles vão te torcer o que eu vou dizer, eu não vou dar entrevista. Aí, quando entraram em contato comigo e queriam que eu escrevesse dez linhas, eu falei, ah, escrever, eu vou escrever, porque se não publicarem, aí eu escrevi. Aí eu falei assim, qual é a sua posição em relação ao novo projeto editorial? Porque tem sempre um novo projeto editorial, que nem tem um partido novo, tem os novos projetos editoriais. São todos iguais, mas reciclam o tempo todo. A pedra de toque era essa, né, jornalismo profissional é um antídoto contra as notícias falsas e tal. E estava muito surgindo esse tema das fake news, não sei o quê. Aí eu falei assim, ah, se a Folha quer realmente combater as notícias falsas, podia começar em casa. Porque veja bem que fizeram com a ficha falsa da Dilma. Veja bem, tinha acabado de acontecer o caso também daquela pesquisa da Datafolha, que foi um escândalo completo, né, que fraudaram a pesquisa, o relatório de pesquisa, que teve que ir um cara do Intercept, o Fernando Brito, do Tio Jolaço, para mostrar que tinha ali uma informação que não constava do relatório da pesquisa da Datafolha, que depois eles tiveram que demonstrar. que era uma pergunta e a pergunta que era feita era assim, entre Dilma e Temer, o que é que você prefere? Aí a maioria realmente preferiu Temer, de 50% a 32%, um negócio assim. Mas assim, o que é que você prefere para o país? A maioria, 62%, preferiam novas eleições, antecipação das eleições. E aí eles disseram, o que é melhor para o país, Temer e Dilma? Aí eu disse, bom, então se vocês querem isso, comece em casa, tal, tal, tal. E ainda puseram um título safado lá, porque puseram jornalismo cidadão, porque eu falei, se é para respeitar os cidadãos e não consumidores, como vocês falam, aí puxaram o título, enfim. Sempre acontece uma coisa, mas eu fiz questão de, e foi a única voz dissonante, eu fiquei feliz também, quer dizer, feliz não, eu gostaria que tivesse outras vozes dissonantes, mas no caso, pelo menos teve essa, que foi a minha. E aí para dizer que esse papo de jornalismo, eu acho sim que o jornalismo profissional, rigorosamente exercido, seria mesmo esse antídoto. E aí teriam outras questões, a gente teria outras questões a discutir, que é uma das coisas que mais me preocupa, que é isso. Será que as pessoas querem a verdade? Será que elas estão dispostas a isso? Ou se elas preferem se deixar enganar? É a questão do auto-engano que eu acho que é um tema fundamental para a gente discutir. Mas o jornalismo profissional feito nas empresas como ele é feito hoje é absolutamente vergonhoso. e acho que a gente estava conversando agora mesmo. Esse acontecimento, que eu não vou nem chamar de atentado, porque para chamar de atentado é preciso ter mais certeza do que aconteceu, mas esse acontecimento, pelo menos foi um acontecimento com o Bolsonaro, é alguma coisa que mereceria ser apurada rigorosamente. E simplesmente não é. Dá-se de barato que foi aquilo ali e que o cara é um maluco mesmo e tudo mais. Enfim, acho que em outra época, eu estava citando o caso do Rio Centro, nós já vivemos outros momentos na imprensa. Então, quer dizer, a imprensa continuava sendo gerida capitalisticamente, com vários interesses mercadológicos, etc., mas tinha lá um outro, tinha uma outra história, e a gente viveu esse tempo. Eu queria começar, então, assim, o que eu queria dizer, então, para vocês, a parte dessa introdução, que é assim, me baseando nas coisas que eu escrevi aqui, eu vou ler para evitar também, porque eu falo muito, você sabe disso, então, você falou 20, 25, 30 minutos, daqui a pouco é uma hora, não faça isso, não deixe, não corta, corta, mas assim, vigorosamente. Eu estou aqui me atendo, vou me ater ao que eu escrevi, então, vou ler trechos, não é exatamente a minha maneira melhor de fazer, mas é a forma que eu tenho para poder me segurar no tempo, e ao mesmo tempo, as coisas aqui, eu acho que estão bem sintetizadas, para tentar demonstrar o que eu pretendo aqui, que é o seguinte, o que eu pensei para essa intervenção aqui, é falar sobre, dar um panorama sobre o jornalismo hoje, com o que acontece com o jornalismo nessa era das redes, ou seja, nesse momento em que a internet, ou desde o momento em que a internet passou a prevalecer, e ser um meio de comunicação, através da internet, as pessoas passaram a se comunicar, e isso altera rigorosamente a maneira de se fazer jornalismo, embora não altere a essência, ou pelo menos não deveria alterar a essência do que é o jornalismo, e de um outro lado, que é uma coisa que não está colocada aqui, como é que se trabalha hoje diante de tudo que está acontecendo no mundo do trabalho, que é uma coisa que não pode ser ignorada para quem está formando profissionais, e aí não se trata só de jornalistas, se trata de qualquer profissional. Recentemente saiu uma entrevista do Rui Braga, que vocês devem conhecer, é um cara que é uma referência nessas pesquisas sobre o precariado, enfim, tem vários livros sobre isso, e foi uma entrevista muito interessante que saiu no Sul 21, em que ele fala dessa tendência à uberização de tudo, quer dizer, vai se tornar tudo, a nível de precariedade, sobre tudo, quer dizer, isso é mundial, mas assim, no Brasil em particular, com todas essas reformas, quer dizer, na verdade, com esses golpes que ocorreram sobre os direitos das pessoas, contra os direitos das pessoas, você perde o básico dos direitos, como profissional em qualquer área, então daqui a pouco vai ser, a lógica do Uber vai ser essa, ou seja, você contrata o cara, pode ser professor, pode ser jornalista, pode ser médico, enfermeiro, qualquer profissão, para uma determinada tarefa, ou para um determinado tempo, então essas pessoas, as pessoas todas, quer dizer, pensando os jovens daqui para frente, se as coisas não mudarem e se não houver uma reação a isso, e aí é uma questão da gente ter consciência do que seria a nossa posição, a nossa postura diante das coisas que estão ocorrendo, não se deixar levar por esse canto de sereia do empreendedorismo e tudo mais, da tal da reinvenção, vamos nos reinventar, reinventa o jornalista, reinventa o jornalista, vai vender paçoca na praia, porque é uma forma de vocês se reinventarem, é você virar camelô de si próprio, é uma coisa, então assim, você não perder a consciência do que é o seu papel no mundo e do que é aquilo que você se propõe a fazer como profissional, seja qual seja a profissão que se escolha, é fundamental para que se tenha uma clareza em relação ao que nos espera, ou seja, se a ideia é essa de precarização radical, de subemprego, de mandar a pessoa se virar e tal, nós não vamos ter muito futuro, se a questão é o futuro, eu acho que não tem futuro nenhum, então quer dizer, só terá futuro se houver, se houver a luta contra isso, mas assim, isso é um aspecto final que eu até botei na frente, eu não deveria, enfim, mas só para referir que é um tema que não pode deixar de ser contemplado num curso de jornalismo, enfim, de qualquer curso, qualquer curso que vá formar profissionais tem que obrigatoriamente ver qual é, o que está acontecendo no mundo do trabalho, e isso evidentemente tem um comprometimento ideológico importante. Queria começar dizendo uma frase que me chamou muito a atenção há muitos anos, foi em 93, 92 ou 93, acho que foi em 92, que a Folha de São Paulo fez um seminário sobre, na época, se discutia muito a possibilidade de sobrevivência do jornal impresso diante do que estava acontecendo com a presença da internet e cada vez mais o digital, etc., enfim, era essa discussão que prevalecia na época, e um dos convidados que era um representante do New York Times, Warren Hodge, ele disse assim, e o que ele diz para o jornal impresso eu acho que se estende para o jornalismo de uma forma geral, ele fala assim, eu dou aquilo que você não sabe que precisa. O que significa isso? Que ele fala do accidental encounter, ou seja, quando você abre um jornal, começa a folhear um jornal, você não vai, era uma situação diferente daquela em que você vai buscar aquilo que você quer e que supostamente você sabe o que quer. Então, assim, estava muito na época aquela ideia de que, ah, que ótimo, vão acabar esses jornalistas horrorosos que castram a gente, que dizem para a gente o que é que a gente tem que ler e tal, a gente é que vai saber o que vai ler, sem perguntar de onde é que surgem essas coisas que a gente vai ler, porque não é a gente que produz, etc. Enfim, então, nós estaríamos assim nos mobilizando para fazer o nosso próprio jornal, nós seríamos os nossos próprios editores, etc. Isso é bobagem enorme, mas que se falava muito na época e muita gente entrou nessa, inclusive em curso de comunicação, dizendo que maravilha e tal. E aí, eu sempre fui muito cética em relação a isso, e achei muito interessante, até botei isso, é uma das referências que eu faço lá no meu mestrado. E essa frase dele, eu dou aquilo que você não sabe que precisa, demonstra exatamente isso. Se você já sabe tudo, você não precisa, e aí você fica numa bolha, era tipicamente aquilo que a internet acabou de fato criando. Bolhas cada vez mais reduzidas e tal, de pessoas que concordam entre si e que não veem o mundo exterior. E isso é um grande problema. depois até eu vou citar um outro cara que recentemente falou dos problemas da democracia de Facebook e tal, que é você realmente ficar naquele ambiente em que você quer confirmar as suas crenças. Tem tudo a ver com a ideia da pós-verdade e tudo mais. Então, quando ele diz, eu dou aquilo que você não sabe que precisa, ele mostra a importância do jornalista, a importância sobretudo do editor, e é claro que aí você pode discutir uma série de coisas, afinal de contas, qual é o poder que esse editor tem de efetivamente limitar, orientar ou conduzir a orientação das pessoas, o olhar das pessoas, o interesse das pessoas no sentido mesmo de censura, de eventualmente não abrir para outro tipo de abordagem ou de fatos que ele não queira ou que a empresa dele não queira ver divulgado ou não queira enfatizar, de qualquer modo, esse efetivamente é o papel que é um papel de chamar a atenção para as pessoas dizerem assim, olha, o mundo é mais amplo do que aquilo que você imagina. E, teoricamente, a internet diria isso, olha só, o mundo é amplíssimo, é uma coisa, uma galáxia e tal, só que como você só tem as suas referências domésticas, você fica o tempo todo, é mais ou menos, se é Flamengo, você só quer saber a notícia do Flamengo, você não sabe mais o que está acontecendo no mundo, é só aquilo ali, é rock, é aquele rock e tal. Enfim, então eu digo aqui, o principal em relação à frase, porque aí eu falo assim, a frase dele, seria possível explorar as diferenças entre folhear um jornal e buscar informações na internet ou sobre o papel autoatribuído do editor na definição do que o público deveria saber, que isso é uma questão sempre para ser colocada. Mas eu digo que o principal, no caso, que interessa para o meu projeto e para isso que eu estou discutindo aqui, é a ênfase na importância do trabalho de mediação exercido pelo jornalismo e sua possibilidade de alargar horizontes para a compreensão do mundo. Em outras palavras, a possibilidade de procurar brechas e furar bolhas. Aí tem a ver com o título que eu botei lá para o projeto. Principalmente quando se sabe que é através das mídias sociais como Facebook, YouTube e Twitter e das redes formadas a partir de aplicativos como WhatsApp, que a maioria das pessoas se informa hoje de acordo com uma pesquisa da Reuters que recentemente saiu, foi no final do ano passado. E que os algoritmos, eu acho que isso daí é uma questão importantíssima da gente tratar, que os algoritmos dessas mídias monitoram o comportamento dos usuários para lhes oferecer o tipo de informação que seria supostamente de seu interesse. Então, eu parto de uma certeza e muitas dúvidas. A certeza é o papel fundamental do jornalismo cada vez maior como mediador em um ambiente desses tão poluído, em fim das contas, com essa overdose de informação. E as dúvidas começam exatamente pela indagação sobre a viabilidade da concretização dessa necessidade, da necessidade do jornalismo, considerando as condições em que o jornalismo é exercido. Antes de mais nada, porque o compromisso iluminista de esclarecimento, que é no que eu me baseio quando eu falo pensar contra os fatos, é o titulado da minha tese, que é pensar contra a naturalização das interpretações aceitas e tal, porque esse é tipicamente um compromisso iluminista, de fazer as pessoas pensarem por si, as pessoas terem autonomia e, portanto, terem acesso a outras formas de interpretação dos fatos, o compromisso iluminista de esclarecimento que sempre exigiu o empenho de pensar contra os fatos, isso é, contra a aceitação do mundo tal qual é, já sintetizava a enorme dificuldade dessa tarefa, pois o jornalismo se obriga a lidar com a imediaticidade dos fatos com um distanciamento capaz de oferecer elementos de crítica ao que o senso comum naturaliza. Com o surgimento da internet, a disseminação das mídias sociais e a consequente formação de redes virtuais, essa dificuldade se amplia imensamente, porque eu listo oito itens que eu achei que são definidores desse quadro aí. Primeiro, o jornalismo perde seu tradicional lugar de referência como produtor de informação confiável e o fato de tantas vezes ao longo da história ter fraudado essa promessa favorece o discurso que desqualifica essa atividade. Os algoritmos passam a atuar como os novos definidores do agendamento antes estabelecido pelas empresas jornalísticas. As fontes e os anunciantes passam a ter condições de atingir os seus públicos sem a mediação das empresas jornalísticas, o que, além de tudo, tem evidente impacto em sua fonte de financiamento. Pensando aí no caso das empresas. O ambiente das redes estimula a ilusão da horizontalidade, entre aspas, que apaga hierarquias e relações de poder, alimentando a ideia de que agora todos, entre aspas, estaríamos em pé de igualdade para comunicar, como se a prática do jornalismo não exigisse competências específicas, responsabilidade ética. A perda do status de mediador da informação pública, considerando que agora qualquer pessoa com acesso à internet está potencialmente em condições de divulgar qualquer coisa, reduz o poder de influência do jornalismo comprometido com a ética. O filtro fundamental dos tempos anteriores a essa tecnologia já não produz o mesmo efeito, porque agora é possível escapar dele e é irreparável o estrago feito proposital ou involuntariamente pela publicação de informações falsas, difamatórias ou que ferem direitos individuais ou coletivos. A internet abre um campo inédito para a produção, circulação e consumo de informação que potencialmente amplia a possibilidade de conhecimento, mas ao mesmo tempo provoca uma radical dispersão da atenção dos usuários. As redes sociais tendem a constituir bolhas autorreferentes que contrariam o potencial de abertura para o mundo oferecido pela nova tecnologia, embora a criação de bolhas não devesse surpreender porque reproduz a dinâmica social anterior à internet de associação de pessoas em torno de interesses e crenças comuns. Isso daí a gente costuma esquecer. Afinal de contas a gente tende a se relacionar. Por que é que eu vou buscar gente que pensa rigorosamente contrário de mim? Ora, eu não faço isso no meu cotidiano antes da internet e faria isso. Por quê? Porque eu gosto de sofrer? Não. Então, acho assim, eu não teria amigos do bolsonarista, jamais. Aliás, graças a Deus, não tenho, aliás, eu não tenho família, o fato de eu não ter família é uma vantagem em certos momentos. Eu não tenho WhatsApp de família, por exemplo, então não tenho tio, não tenho sobrinho, não tem nada disso, a minha família é tão distante que eu não sei, mas eu vejo como as pessoas e vejo quem tem filho, WhatsApp de escola, bárbaridade, sem contar o bom dia, tal, nossa, é um negócio, então eu estou, graças a Deus, não estou fora disso. A internet convida o imediatismo e propicia a simultaneidade que dificultam o distanciamento necessário ao mínimo de reflexão e incitam ao compartilhamento automático de informações sem qualquer verificação o que é um campo fértil para a propagação das chamadas fake news, por mais que essas não sejam fenômeno recente. Pelo contrário, acompanha a história da humanidade da mesma forma que sua eficácia se confunde com a tendência da humanidade ao auto-engano, aquilo que eu falei no início, que eu acho que assim é uma preocupação enorme que eu tenho que eu não sei como é que a gente vai abordar isso, mas é importante. Por isso também o equívoco da utilização da expressão pós-verdade como novidade a definir o tempo atual como aquele em que as crenças prevalecem sobre as evidências. E aí eu digo investigar essa tendência histórica ao auto-engano é uma necessidade que entretanto não pode ser enfrentada a não ser um projeto de longo prazo que eu acho que pode ser um projeto de um curso porque afinal de contas o curso tem várias áreas, vários aspectos e tal. Mas eu digo aqui algumas notas que indiquem possam apontar o alcance do problema posto para o jornalismo entendido como forma de conhecimento. Trata-se de encarar algo que não se situa no terreno do confronto de argumentos mas que envolve crenças arcaicas que ressurgem em momentos de crise. Entretanto, é possível e necessário discutir de maneira mais aprofundada a questão da credibilidade tal como posta pela Silvia Lisboa e a Márcia Benetti que é um artigo que elas escreveram ou sobre os regimes de crença do Jacques Fontanille numa abordagem que ele faz semiótica foram dois artigos de 2015 e 2017. Vou encerrar aqui teria mais o que falar mas acho que a gente pode buscar no debate acho que assim eu desenvolveria essa questão da credibilidade que eu acho que é importante pensar no jornalismo como forma de conhecimento e tal e aí pensar o seguinte quer dizer qual seria uma proposta de curso que eu acho que o curso continuaria se justificando seria justamente investir na capacidade crítica do jornalismo com essa e eu concordo com o Fário em relação a esse negócio do projeto de um curso mais amplo mesmo não estrito ao jornalismo no sentido de que a tendência de você pensar no curso estritamente focado no jornalismo tem a velha questão da animosidade que havia e continua havendo entre mercado de trabalho mercado de comunicação e universidade os dois sempre se estranhando um dizendo que é teórico e não põe a mão na massa e o outro simplesmente apontando que o jornalista só sabe fazer aquelas coisas e não consegue refletir sobre a sua tarefa então para mim o ideal num curso de jornalismo e foi nisso que eu apostei a vida toda que eu trabalhei sobretudo na UF que foi o maior tempo que eu trabalhei na universidade é justamente nesse sentido de buscar consciência crítica eu acho que você tem que pensar no jornalismo nesses termos e nesse papel hoje que é bem complexo que é justamente esse de uma profissão que aparentemente deixa de ter importância pelo fato de que hoje todos podemos comunicar então é tentar recuperar essa importância e mostrar como que é decisivo você ter uma informação credível e também como é difícil fazer com que as pessoas considerem que é importante elas saberem das coisas porque se elas não estiverem convencidas disso e o grande problema passa a ser esse como primeiro como você chama a atenção das pessoas no momento de absoluta dispersão da atenção que é produzido nesse ambiente de redes e depois como que as pessoas tem que ser convencidas de que elas precisam de informação confiável para se situar no mundo e até numa outra numa perspectiva mais ampla para tentar mudar esse mundo mas no mínimo para se situar nele acho que é isso que um curso poderia propor de melhor dentro desse ambiente que a gente está vivendo agora Bom, os algoritmos são esses elementos que levam a que você veja em primeiro lugar determinadas informações ou se vocês estão no Facebook eu fico meio constrangida de ver amigos meus inclusive pessoas inteligentes e tudo que fazem aquela parece tipo corrente diz assim ah, deu certo comigo veja bem diga oi e não sei o que porque só o algoritmo do Facebook essa bruxa e tal que está aí só deixa eu ver 25 isso nunca aconteceu comigo eu vejo as coisas mais impressionantes e depois se só quiserem que eu veja isso eu vou atrás de outras coisas eu vou no perfil do fulaninho que não está aparecendo para mim então as pessoas inteligentes eu fico pensando caramba enfim mas elas fazem isso mas as mesmas pessoas também divulgam coisas entendeu quantas vezes você já ofereceu condolências para a pessoa por exemplo sua suna já morreu algumas vezes porque assim ele morreu mesmo e depois morreu várias outras vezes porque ele diz assim ah, aniversário da morte do sua suna não, não diz que é aniversário ele diz assim morreu sua suna mesmo ai, aí bota aquele cara chorando aquele coisa eu digo o cara morreu enfim, pessoas inteligentes e tal o algoritmo é o elemento tecnológico que leva que você privilegie determinadas informações grupos de informações para determinados grupos de pessoas o escândalo da câmara de analítica tem a ver com isso quer dizer sobretudo em períodos eleitorais você ter empresas que estão voltadas a buscar tentar definir qual é o seu perfil sei lá psicológico seu comportamento e tal em quem você tenderia a votar e bombardear essas pessoas com um determinado tipo de informação que faria com que elas aprendessem o mundo daquela maneira quer dizer é isso que nós temos para consumir ou seja é um direcionamento que tem a ver com o Google também aquilo que quando você entra no Google e vê lá bota lá uma informação qualquer para tentar buscar o que você pretende vem imediatamente uma série de informações que estão definidas previamente por essa tecnologia então daí a dificuldade que é também você lidar quando eu falo que é um novo definidor porque antes as empresas jornalísticas tinha a famosa isso está no projeto aqui a questão da agenda da teoria da agenda que é os jornais definem uma agenda que é que demonstra sobre o que você vai falar quer dizer quais são os temas para debate público é isso aqui que está acontecendo de mais importante e é sobre isso aqui que vale a pena discutir as outras coisas a gente não considera importantes então quer dizer eram os jornais que faziam isso bem ou mal evidentemente com viés ideológico porque isso é impossível não ter mas faziam isso e agora quem faz assim há um deslizamento do poder que era das empresas jornalísticas tradicionalmente para as empresas de tecnologia da informação para as empresas do Vale do Silício então essas empresas que estão lidando com essa tecnologia da informação é que passam a ter esse poder e aí tem a ver com outras coisas que eu discuto aqui que é esse grande complexo das infotelecomunicações que leva aqui todo mundo inclusive nós que queremos fazer um jornalismo alternativo precisamos lidar com esse ambiente que é definido por essas empresas ou seja é um problema bastante complexo enfim tudo isso eu acho que seriam temas para discussão num curso que prepara jornalistas eu acho que enfim é uma coisa bastante vasta que não dá para eu não posso me estender aqui mas posso falar depois se vocês quiserem Boa tarde a todos alunos colegas agradeço a oportunidade de estar aqui agradeço a coordenação é uma honra muito grande a PUC de São Paulo sempre foi uma referência na formação de jornalistas no Brasil e a gente na verdade troca muito pouco é sempre bom ter uma oportunidade de trocar um pouco até para às vezes descobrir que as nossas divergências não são tão grandes assim que às vezes muitas normalmente a gente parte de pressupostos diferentes e aí acaba discordando em coisas nas quais normalmente a gente tem os mesmos valores as mesmas ideias de fundo mas por partir de pressupostos diferentes chega a conclusões diferentes bom o Faro pediu para a gente falar do futuro do ensino de jornalismo ou do ensino de jornalismo futuro é fazer futurologia hoje em dia não é muito fácil basta a gente pensar o que a gente pode dizer sobre o futuro do nosso país ou nós daqui a três meses a gente está numa situação que a gente não sabe que vai ser desse país daqui a três meses a gente não sabe quem vai ganhar a eleição a gente não sabe se vai ter eleição e se quem ganhar a eleição vai tomar posse então tudo isso está em aberto os projetos são completamente disparos e a partir disso nós podemos estar numa situação completamente diversa daqui a três meses quanto mais pensar a longo prazo eu lembro quando nós fizemos eu participei da comissão que elaborou essas diretrizes curriculares nacionais que norteiam os currículos de jornalismo do país e nós fizemos isso em 2009 em 2009 a situação que nós estamos vivendo hoje era absolutamente impensável em 2009 nós estávamos no final no meio do segundo governo do Lula o Haddad era o ministro da educação o Brasil vivia um momento de absoluto otimismo a economia estava a mil as questões sociais estavam sendo resolvidas a universidade se expandiu as verbas para pesquisa se expandiam o Brasil era respeitadíssimo internacionalmente estava lá o presidente dos Estados Unidos dizendo que o Lula era o cara e estava tudo as mesmas maravilhas e foi nesse contexto que nós pensamos as diretrizes para aquele momento que parecia ser o que apontava para o futuro do país inclusive tendo consciência de que essa mudança das diretrizes que nós propunhamos representava um custo mais caro tanto para as universidades públicas como para as privadas representavam um custo maior para bancar esse curso e que isso era uma coisa natural naquele momento que era um momento de investimento não era um momento de retração econômica Boianas as diretrizes demoraram quatro anos para ser aprovadas no Conselho Nacional de Educação e só hoje que elas estão sendo na prática implementadas para a gente ver como as coisas envelhecem rápido eu me dei conta há pouco tempo que não há uma palavra nas diretrizes sobre gênero embora houvesse mulheres na equipe mas ninguém pensou nisso porque simplesmente em 2009 não se discutia isso no Brasil não era um tema da agenda e hoje é um tema que está aí em todos os lugares quer dizer em dez anos um tema desses vai ou some da agenda pública então por isso prever o futuro é muito difícil mas o que eu posso falar um pouquinho é numa perspectiva histórica até porque participei dessa comissão e das polêmicas todas que acompanharam o nosso trabalho principalmente em relação a desmembrar o curso de jornalismo do curso de comunicação que não significa sair da área da comunicação mas ver a área da comunicação de outra maneira eu voltei a me interessar a estudar isso e eu já tinha feito a minha dissertação de mestrado aqui na USP sobre a questão do ensino de jornalismo quando eu tinha concluído que o problema da falta de ligação entre teoria e prática estava na implantação do curso de comunicação no Brasil porque aí a teoria passou a ser da comunicação e não mais do jornalismo e as coisas se distanciaram e aí com toda aquela polêmica eu resolvi voltar a estudar isso e aí fui fazer um postdoc na Universidade do Texas procurando na história do ensino de jornalismo dos Estados Unidos que gerou um modelo que é hegemônico em todo o mundo inclusive aqui a gente acaba seguindo esse modelo tentar entender como disse o James Carey que foi um intelectual e um pesquisador de comunicação e o último cargo dele foi ser diretor do doutorado de comunicação na Universidade de Colômbia ele disse por que o ensino de jornalismo deu errado e foi atrás dessa resposta que eu fui fazer essa pesquisa e cheguei à conclusão que o ensino de jornalismo deu errado e deu errado na perspectiva principalmente do Pulitzer o Pulitzer não sei se vocês estão nos primeiros anos talvez não tenha ouvido falar dele mas o Pulitzer foi um magnata da imprensa dos Estados Unidos que se desgastou muito pessoalmente numa briga com os outros jornais de Nova York pelo sensacionalismo e acabou muito desmoralizado pessoalmente por causa disso e que resolveu limpar o seu nome e ele mesmo disse deixaram um nome melhor para os filhos e para os netos doando uma quantia considerável na época foi no início do século passado de 2 milhões de dólares que hoje equivale a uns 40 milhões de dólares para que fosse criado o primeiro curso de jornalismo dos Estados Unidos e o Pulitzer então faz um projeto de curso que é um projeto muito interessante eu acho que até hoje é interessante a gente traduziu aquele projetinho dele está publicado pela editora Insular de Florianópolis chama Escola de Jornalismo e mas um pouco antes de disparou um celular hoje é 11 de setembro não, o meu está aqui qualquer ruído vamos sair daqui é dele que está tocando ali? ele está gravando retomando então então Pulitzer fez esse projeto esse projeto foi negociado com a Universidade de Harvard com o reitor de Harvard mas a Harvard já tinha essa tradição de uma escola voltada para a administração e o reitor de Harvard queria que o curso de jornalismo fosse também um curso de administração de empresa jornalística e o Pulitzer não aceitou ele disse não o curso de jornalismo não pode ser uma escola comercial pelo contrário tem que ser uma escola anticomercial e ele era o magnata da mídia e disse isso e ao mesmo tempo começou a negociar com a Universidade de Colômbia de Nova York onde acabou que acabou aceitando o dinheiro dele não sem alguma relutância porque não se pensava que um curso de jornalismo devesse existir na Universidade mas nesse processo de negociação o Pulitzer chegou à conclusão que o curso não ia sair como ele queria não ia seguir aquele projeto dele e aí ele disse olha suspenda a implantação do curso fiquem aí com dinheiro suspenda a implantação do curso e esperem eu morrer porque eu não quero me decepcionar e aí até eu estou escrevendo um livro sobre isso o nome do livro vai ser A Decepção de Pulitzer o percurso do jornalismo na academia e aí acabou que o curso da Universidade de Colômbia não foi o primeiro nem do mundo nem dos Estados Unidos foram criados outros o Wisconsin e Missouri e esses outros acabaram estabelecendo um modelo que se reproduziu primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo e quais são as características desse modelo primeiro que foram dois cursos criados em universidades de interior do interior a partir de iniciativas das associações de imprensa dessas cidades que eram cidades relativamente pequenas propondo a formação de profissionais para o primeiro emprego para atender as necessidades da imprensa daquela região e dentro dessa concepção os jornalistas foram para dentro da universidade ensinar as técnicas da profissão e como era um curso universitário precisava ter algo mais que técnica para não ser simplesmente um curso profissionalizante então se agregou uma parte teórica que nos Estados Unidos são chamadas de liberal arts que na verdade são uma formação humanística na básica e essa formação humanística foi terceirizada ao contrário do projeto de Pulitzer o Pulitzer dizia assim não muitas coisas que o jornalista precisa saber já são ensinadas na universidade mas por que nós precisamos de um curso de jornalismo porque para os jornalistas essas coisas tem que ser ensinadas de uma maneira diferente ele viu isso e esses cursos que foram criados não pensaram assim na verdade simplesmente deram para os professores das áreas de humanas virem dar suas aulas como eles já davam em outras faculdades dentro dos cursos de jornalismo de certa maneira foi uma terceirização do trabalho teórico na medida em que os jornalistas não tinham muita apetência por esse trabalho teórico e científico e isso também se explica pelo fato dos fundadores desses cursos que são chamados founding fathers do ensino de jornalismo o William Blair era o assessor de imprensa da universidade não era um acadêmico então quando ele propõe um curso obviamente tinha que ter o respaldo acadêmico e foram os acadêmicos das ciências humanas que deram esse respaldo o Walter Williams que fundou o outro não tinha sequer segundo grau ele era um jornalista formado na prática que propôs para a universidade fundar o curso botaram ele de diretor do curso mas obviamente ele não tinha respaldo acadêmico para dizer como deveria ser o curso então isso provocou um certo complexo de inferioridade da área de jornalismo em relação às outras áreas acadêmicas que de certa maneira se reproduziu o jornalismo conseguiu na década de 10 do século passado já tinha uma revista acadêmica de jornalismo na década de 20 já tinha o primeiro doutorado em jornalismo os primeiros doutores de jornalismo nessa universidade que o William Blair fundou o curso mas apesar disso essa tradição de que os jornalistas vão lá ensinar só as técnicas e não se metem no trabalho científico nem no trabalho teórico e que os teóricos vão ensinar teoria e aí eles não tem um interesse especial pelo jornalismo porque eles são de outras áreas e pensam a sociedade a partir das suas áreas de formação não tem nenhum interesse específico em jornalismo fez com que nos Estados Unidos até hoje não se desenvolvesse uma teoria do jornalismo consistente até hoje não se desenvolveu nos Estados Unidos ao contrário do que acontecia por exemplo na Alemanha em que como a própria Journalist Quarterly reconhece se desenvolvia uma teoria do jornalismo muito mais avançada porque havia na Alemanha o desenvolvimento de uma ciência dos jornais que vinha do século XIX que teve seu auge antes da Segunda Guerra Mundial quando foi completamente destruída pelo Hitler então esse modelo de uma universidade de um curso de jornalismo dividido entre a parte técnica feita pelo jornalista e a parte teórica feita por não jornalistas foi o que prevaleceu e que se espalhou pelo mundo como o modelo ideal de ensino de jornalismo depois além desse desse problema da falta de diálogo entre a área teórica e a área técnica um terceiro ingrediente que eu constatei também nessa pesquisa foi a instrumentalização política dos cursos de jornalismo isso ocorre desde o início já esses fundadores dos primeiros cursos foram arregimentados pelo Departamento do Estado americano para percorrer o mundo da palestra sobre como era legal o ensino de jornalismo nos Estados Unidos que era uma forma de vender o American Way of Life o jornalismo americano também vai se impor no mundo como um modelo hegemônico de jornalismo como mais moderno mais perfeito a partir desse trabalho de propaganda que na verdade foi de estruturação do soft power como eles chamam da americanização cultural do mundo e o ensino de jornalismo também participa disso desde o início mas na Segunda Guerra Mundial em consequência até desse do que acontecia com o nazismo e também com o estalinismo na Rússia os Estados Unidos resolvem mudar a sua linha de pensamento a respeito disso e aí primeiro criam um escritório para tratar da comunicação durante a guerra em que são chamados intelectuais de diversas áreas acadêmicas e vão assessorar o governo durante a guerra para mobilizar a população americana para a guerra e claro fazer desinformação para os inimigos como os outros faziam de lá eles estavam muito assustados impressionados com o que o Goebbels fazia no nazismo e procuraram enfrentar isso fazendo mais ou menos a mesma coisa mas aculturada dentro dos princípios da cultura americana quando acabou a guerra esses intelectuais voltam para a universidade e fundam os primeiros doutorados em comunicação e aí há uma mudança de perspectiva em que a comunicação a área de comunicação se antes a teoria do jornalismo estava alicerçada na teoria democrática nos Estados Unidos agora se tratava de criar uma área científica voltada para o controle social e é isso por isso que são fundados os doutorados em comunicação e são fundados principalmente pelo Wilbur Schramm e depois vão se reproduzir e aos poucos como os doutorados em jornalismo eram mais frágeis esses doutorados vão surgir com muito apoio do Estado e das fundações Ford Rockefeller tudo que tinham patrocinado o trabalho deles durante a guerra acaba que aos pouquinhos os doutores em comunicação começam a entrar nos cursos de jornalismo e a dominar os cursos de jornalismo e como os jornalistas não se interessavam mesmo por teoria nem por trabalho científico eles simplesmente ocuparam o espaço vazio e aí a dicotomia entre teoria e prática aumenta e se mantém até hoje nos cursos americanos Buenas isso leva a uma situação deixa eu chegar mais fiz um esqueminha aqui para não me perder Buenas tem que contar a língua Buenas é que eu sou sou gaúcho então Buenas é é uma expressão do portunhol que a gente fala lá Buenas então para a gente pensar o ensino de jornalismo hoje a partir desse problema acho que com a questão das diretrizes a gente procurou minimamente enfrentar essa questão embora não seja fácil enfrentar essa questão a dicotomia entre teoria e prática a dicotomia que a gente tem no Brasil entre graduação e pós-graduação cada um tratando de uma coisa diferente um texto interessante teórico que eu achei também nessa minha pesquisa que hoje está traduzido para o português é um texto do Kant filósofo de 1790 que ele discute o conflito das faculdades esse texto está traduzido em Portugal pela Universidade da Beira Interior se vocês botarem o conflito das faculdades no Google vai dar nesse texto o Kant que era filósofo reclama na época ele trabalhava na Universidade da Prússia que na época existiam quatro faculdades eram três faculdades profissionais de Medicina Direito e Teologia e uma faculdade de Filosofia que era onde ele trabalhava que reunia todas as ciências naquela época as ciências ainda não tinham se dividido nem as ciências humanas nem as ciências naturais todas funcionavam dentro da filosofia e o Kant diz olha a faculdade de Filosofia era chamada da faculdade inferior e as faculdades das três profissões de faculdades superiores ele dizia se não for dada autonomia a faculdade inferior o conhecimento não vai se expandir ela não vai conseguir produzir conhecimento porque ela está sempre submetida às necessidades da formação profissional e não às necessidades de produção de conhecimento essa argumentação do Kant acaba sendo incorporada pela Universidade Alemã a chamada Universidade Humboldiana que a Universidade de Berlim vai ser a principal se torna então uma universidade de pesquisa em que as áreas científicas ganham autonomia para fazer a ciência pela ciência sem nenhuma preocupação de aplicação prática imediata e isso torna as universidades alemãs as mais avançadas do mundo aí começa a se formar Leibniz Einstein e um monte de monstros até a segunda guerra mundial as universidades alemãs ganhavam seis em cada dez prêmios Nobel e depois tudo isso vai ser destruído pelo Hitler a universidade vai ser dizimada pelo Hitler e até hoje não recuperou esse prestígio e essa qualidade que tinha lá mas essa universidade de pesquisa que acaba sendo um modelo da universidade de pesquisa no mundo todo hoje as grandes universidades americanas e europeias seguem esse modelo de dar autonomia para os departamentos decidirem o que eles estudam independente da formação profissional tem como digamos assim um subproduto um efeito colateral o fato de que a formação profissional fica em segundo plano se inverteu a prioridade que havia quando Kant reclamou então o que acontece até 1969 no Brasil quando aconteceu a reforma da universidade pela ditadura e a da departamentalização as universidades eram organizadas em torno de faculdades então havia a faculdade de jornalismo e essa faculdade de jornalismo contratava o historiador para dar aula de história na faculdade de jornalismo com a departamentalização tem o departamento de história e o departamento de história atende todos os cursos da universidade que precisam de história então obviamente o departamento de história tem os seus próprios interesses de pesquisa e que muitas vezes não estão ligados aos interesses dos cursos onde atuam os professores e aí se cria essa dicotomia e a teoria e a prática se afastam mais ainda no nosso caso juntando com esse histórico tanto interno de jornalismo como da relação com a comunicação isso se agrava mais ainda e a gente perde essa referência então acho que a questão fundamental é a gente tentar aproximar a questão da produção teórica com a questão prática tendo como centro como falou a Silvia a questão do jornalismo como conhecimento que não é uma questão simples é pensar o jornalismo como um trabalho intelectual como uma função intelectual e preparar os estudantes para isso agora isso significa a gente perceber que um curso de jornalismo tem que trabalhar com vários tipos de conhecimento primeiro o que eu chamo de conhecimento do jornalismo que foi esse que a Silvia se refere ou seja conhecimento da realidade que o jornalismo produz na prática esse é um dos tipos de conhecimento que a gente tem que trabalhar no curso de jornalismo o segundo tipo de conhecimento é o conhecimento sobre o jornalismo e aí é o conhecimento científico sobre o jornalismo para a gente entender quais são as possibilidades quais são as limitações quais são os condicionamentos com que o jornalismo opera porque a gente para poder operar na realidade a gente tem que ter esse mínimo de informação de como as coisas são e de como as coisas podem ser ou de como se pode mudar as coisas senão se a gente tiver uma posição ingênua sobre isso a gente não consegue fazer nada concreto mas há também um terceiro tipo de conhecimento e aí entra o que o Faro falou também que é o conhecimento para o jornalismo ou seja o conjunto de conhecimentos que um jornalista tem que ter para trabalhar como um intelectual e aí entra a questão das ciências humanas a questão das tecnologias o conhecimento de como funcionam as mídias quer dizer são muitos tipos de conhecimento conhecimento de como funcionam as linguagens que obviamente vão funcionar melhor se a gente pensar como o Pulitzer e pensar que isso tem que ser dado numa escola de jornalismo de uma maneira especial de uma maneira que atenda as necessidades de um jornalista por exemplo eu sempre tenho defendido isso em vez de a gente ter uma disciplina de sociologia que vai dar uma história da sociologia falando quais são os seus grandes autores quais são os principais conceitos que é como normalmente é dado claro que é útil como cultura geral para o jornalista isso mas muito mais urgente para um jornalista é ler o que os grandes sociólogos brasileiros falaram do Brasil o que os grandes historiadores brasileiros falaram do Brasil o que os grandes economistas brasileiros falaram do Brasil isso vai dar muito mais capacidade do jornalista atuar como intelectual então como a gente não tem todo o tempo do mundo o curso é só de quatro anos a gente precisa priorizar o que é mais importante para a formação de jornalista bom dentro dessa mais cinco minutos tá bom vou acabar dentro dessa perspectiva da gente pensar no futuro acho que a gente está vivendo uma evidente crise do modelo que vigorou até hoje de jornalismo principalmente do modelo de negócio de sustentação do jornalismo e aí também é fundamental que a questão da pesquisa seja ligada à questão do ensino e à questão prática desde a graduação porque é tarefa da universidade também inventar o novo jornalismo isso aí vários autores pelo mundo tem chamado a atenção o Chudson fez um relatório importante lá nos Estados Unidos dizendo isso de onde é que vai sair o jornalismo que vem depois o jornalismo que vem depois de onde vai sair a medicina que vem depois de onde vai sair a engenharia que vem depois vão sair das universidades e por que o jornalismo que vem depois não vai sair da universidade é a responsabilidade da universidade criar o jornalismo que vem depois e nós temos que assumir essa responsabilidade e aí acho que a gente tem que pensar numa possibilidade de um jornalismo pós-mídia o que eu quero dizer com jornalismo pós-mídia a Silva estava falando que o jornalismo mudou muito do caso Rio Centro até o esfaqueamento do Bolsonaro de fato o jornalismo mudou muito eu também trabalho desde antes daquela época e acompanhei essa mudança agora uma das mudanças eu acho que tem um dado importante nessa relação do jornalismo com a mídia que até o Alberto Diniz fala já no seu livro aquele papel do jornal que é uma mudança no perfil e na estrutura das empresas de mídia o Diniz fala da mudança de geração quando eu comecei a trabalhar os donos das empresas de mídia trabalhavam dentro da redação a redação era o centro da empresa até o Roberto Marinho trabalhava dentro do Globo dentro da redação do Globo aqui os Mesquita trabalhavam dentro do Estadão todos os donos de jornais trabalhavam dentro de um aquariozinho no meio dos jornalistas convivendo com jornalistas o tempo todo e se considerando jornalistas agora os netos deles que estão no poder não são jornalistas não têm a mínima identidade com jornalistas e se formaram em Harvard em administração e para eles a redação é um apêndice de uma empresa que tem mil interesses de investimento e eles trabalham para reproduzir e aumentar o capital investido então essa mudança faz com que a gente pode achar absurdo pensar num jornalismo pós-mídia porque o jornalismo e a mídia viveram até hoje em simbiose mas na verdade como disse a Silvia a gente está vivendo uma espécie de mídia pós-jornalismo porque a mídia cada vez mais considera jornalismo como uma atividade secundária sua que daqui a pouco pode fechar e tem aquele livro do Philip Meyer os jornais podem desaparecer e de repente para os empresários de mídia hoje os jornais podem desaparecer porque enquanto negócio já não é o que dá mais lucro para eles mas para a sociedade não a sociedade precisa de jornalismo e nós precisamos reinventar inventar novas formas de sustentação do jornalismo que é um problema mundial em que todos nós temos que pensar para encerrar então qual é o último ponto que eu tinha aqui eu acho que a Silvia também tinha que falar falado disso eu acho que a questão é a gente pensar nesse curso de jornalismo que capacita as pessoas com um tipo de trabalho intelectual que é muito específico que é especializado que é diferente dos outros trabalhos intelectuais e ao mesmo tempo nós temos que ter um outro cuidado por tudo que está acontecendo na sociedade e por tudo que está acontecendo na internet a gente não pode deixar que esse tipo de trabalho intelectual vire música clássica que é o que parece que está apontando o futuro e por que porque cada vez mais é um público apenas de elite que consome o jornalismo e também há um outro problema que eu acho muito sério é um público cada vez mais velho que consome o chamado jornalismo de referência então eu acho que pensar no público jovem e pensar no público popular é uma tarefa fundamental das nossas escolas a gente muitas vezes e é uma coisa que eu me dei conta há pouco tempo talvez acho que o sonho de consumo de todos os nossos alunos de todos os cursos de jornalismo do Brasil seja escrever para a Piauí pelo tipo de orientação que recebe nas escolas pelo tipo de valoração que a gente dá para eles nas escolas e ao mesmo tempo quando acontece o impeachment a gente vê aquele congresso nacional lá que a gente não sabe de onde saiu de onde saiu aquele congresso nacional da desinformação da população brasileira então nós temos que pensar em formas de jornalismo que informe a população brasileira e essa é uma tarefa fundamental eu particularmente voltei a estudar Paulo Freire para tentar também fazer um livro de aplicação das ideias do Paulo Freire no jornalismo mas acho que um dos caminhos são muitos mas atingir os jovens e atingir a população menos escolarizada acho que são prioridades para a gente poder pensar num futuro de democracia e de algum progresso nesse país é isso obrigado muito bem a surra vamos fazer então vamos abrir para o pessoal que está a fim de colocar algumas questões para a gente debater vamos fazer uma inscrição formal levanta a mão apresenta o Arbex que já se apresenta inicialmente os alunos fiquem completamente à vontade para poder apresentar suas dúvidas e as duas contribuições foram maravilhosas muita coisa para a gente pensar o seminário não tem um tema diletante pelo contrário as duas contribuições apontam questões bem concretas Arbex por favor fazer uma provocação boa eu acho que otimista e bem curta partindo mais ou menos do final da tua intervenção quando você fala do Paulo Freire para investigar novas possibilidades a provocação é a seguinte a mídia nos últimos dois anos a mídia eu quero dizer os grandes veículos de comunicação rede Globo principalmente está fazendo o possível e o impossível para desmoralizar Dilma desmoralizar o PT desmoralizar o Lula do meu ponto de vista isso redundou num tremendo fracasso com todo o poder que o jornalismo tem que a mídia tem que os especialistas tem que Miriam Leitão tem que Schardenberg tem que Merval Pereira tem que todos eles tem eles não conseguiram desmoralizar nem o PT nem o Lula não está aí apontado um caminho quer dizer descobrir o que é que existe aí de núcleo de resistência no imaginário das pessoas e nas suas práticas cotidianas não está aí um caminho para descobrir uma vertente para o jornalismo autêntico era essa a provocação tem mais alguma questão pessoal para a gente vamos começar por essa então começa a Silvia fazendo então primeiro essa depois a gente então sim claro economia de tempo isso se resume em toda a economia o companheiro Marcos já falou isso ele tem toda a razão só que era uma questão de lucro você não está lucrando tempo é dinheiro lembra-se essa frase do seu livro tempo é dinheiro agora imagina eu acho assim antes disso teve o Brizola então quer dizer antes das mídias sociais antes das internets etc e tal e o Brizola ganhou apesar de tudo então assim eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem em termos teóricos é dizer assim aquela coisa a mídia manipula não sei o que lá então nós somos inevitavelmente submissos a isso por mais que a gente critique etc e tal a questão claro que a coisa não é simples assim agora ao mesmo tempo não é como se diz ao contrário diz assim não tem a menor importância lembro o Carlos Eduardo Luiz da Silva com quem eu tive muito contato durante muito tempo sobretudo no período que ele foi aliás conheci ele nesse período e é uma pessoa eu acho uma pessoa muito decente muito aberta a discussão mas eu participei por exemplo mediei um debate com ele que ele falava que não tinha influência nenhuma tipo assim aí eu digo olha mas se não tem influência nenhuma os caras estão gastando dinheiro a toa porque assim é uma questão de dizer assim olha investe em outra coisa porque você bota rios de dinheiro e por que que eu não tenho uma rede de televisão mesmo que seja desse tamanho né quer dizer alguma influência de ter eu acho e até recentemente estava refletindo sobre isso e cheguei a falar um pouco sobre isso que assim se a gente tem uma tentativa de buscar como assim tentar aprender teoricamente como é que essa coisa funciona é assim você não tem uma linha de uma correia de transmissão automática assim uma vez que a mídia fala esta mídia hegemônica faz uma determinada ação e tal essa ação vai ter uma consequência objetiva até porque a tentativa de derrubado do PT está na origem deixa eles ganharem e imediatamente tem um mensalão e depois do mensalão tem você tem aquele negócio do dólar na cueca tem uma série de coisas e mesmo assim o PT ganhou a eleição seguinte e a Dilma ganhou e depois ela ainda muito ali no limite mas também ganhou seu segundo mandato até que finalmente perdeu ou seja é uma coisa que vai sendo produzida com o tempo eu creio que a melhor forma de se aprender isso é o seguinte existe um determinado tipo de comportamento que está voltado para um fim que não obrigatoriamente é obtido tem sucesso imediatamente mas que vai se acumulando e explode no momento oportuno qual foi o momento oportuno a partir de 2013 sobretudo eu acho você tem uma avalanche que até então não se imaginava e uma pauta que inicialmente é de esquerda e é socialista é de direito a cidade se transforma rapidamente numa pauta anticorrupção do governo federal e é um martelar permanente dessa mídia nesse sentido de associar corrupção a PT como se o PT tivesse inventado corrupção então você tem cria um sentimento público que vai se alastrando e que leva veja bem hoje a situação é diferente porque a Dilma caiu e quem entrou foi o Temer e a seu bando de gente que só piorou o país porque assim é aquela história fala-se muito e eu acredito que isso é verdade se ela não tivesse sido derrubada possivelmente hoje a direita estaria a cavaleira da situação porque o governo seria ruim e o PT estaria desmoralizado pelo próprio governo não é isso? inverteu-se essa situação e talvez os caras tenham ido com muita sede ao pote nesse sentido de vamos criminalizar o Lula vamos botar a história do triplex não sei o que lá vamos atribuir um apartamento já que ele diz que não é dele exatamente por isso é dele mesmo e aí você cria uma situação tão nonsense tão absurda tão surreal que fica mundialmente desqualificado o argumento que leva à situação que a gente está vivendo hoje então cria-se uma adesão inversa quer dizer inverte-se a situação mas eu acho que assim não é você pegar esse fato que está acontecendo agora que também é conjuntural e dizer olha só a mídia não consegue o que ela quer ela não consegue necessariamente o que ela quer mas ela consegue muito e não é à toa que ele falou dessa composição do congresso que é estarrecedora quer dizer aquela votação é uma coisa assim de onde saíram essas pessoas claro que elas saíram de algum lugar e estão sendo cultivadas ao longo de muito tempo inclusive por coisas que não passam obrigatoriamente pela mídia tradicional passa por outras por exemplo não é à toa que a igreja universal investe tanto em mídia e que tem uma rede de televisão que rivaliza com a Globo e que tem a sua mídia própria o seu jornalzinho lá da universal e não sei o que lá e que está voltado para essa gente isso daí é um campo inclusive de pesquisa que talvez não seja feita da maneira como deveria ou com a ênfase que deveria no ambiente mesmo da sociologia da antropologia etc que é fundamental porque essas pessoas dão sustentação a esse tipo de político afinal de contas as eleições são livres livres entre aspas porque estão orientadas por todo o poder econômico etc mas em princípio as pessoas têm liberdade de dizer voto em fulano e não em cicrano porque que votam naquela gente que faz tchau querida que vota pela minha neta Raquel pela Sara por não sei quem pela igreja pelo Ustra pelo Ustra e não acontece nada e agora o Mourão chega e diz que ele foi um herói e ninguém rebate nem o Gabeira e nem a Miriam Leitão mas nem o Gabeira sobretudo porque o Gabeira foi muito mais do que a Miriam então assim só para sintetizar acho que não é porque está aqui por esse viés tem um jornalismo autêntico que se pode fazer claro que se pode fazer mas assim a gente não pode desconsiderar a conjuntura e eu acho que tem esse aspecto quer dizer é preciso que a gente tenha consciência de que esta mídia manipula desta maneira isso é terrivelmente pernicioso não obrigatoriamente ela consegue o seu intento no primeiro momento mas por exemplo o Brizola não fez sucessor e isso é uma coisa séria o Brizola daí para frente o Brizola praticamente deixou de desistir teve lá a possibilidade de 89 e depois nunca mais então assim e não é por acaso era uma figura mesmo que não podia ser mencionada isso é seríssimo ou seja é como se a gente abrisse mão de fiscalizar ou de dizer que a democratização da comunicação não é fundamental porque é fundamental imagina eu precisava ter uma possibilidade de participar de um canal de televisão a gente não tem os sindicatos não tem enfim as organizações sociais não tem tem essas grandes empresas que passam de pai para filho enfim é moeda de troca o Sarney o Sarney disse eu me lembro estava no Estadão na sucursal do Estadão ele falou comunico que fico mais um ano comunica como é que ele comunicou porque ele já tinha distribuído canais para tudo que era parlamentar votar a favor dele só complementando acho que a Silvia já disse bastante acho que isso cria um outro problema que é o problema da credibilidade do jornalismo embora eu acho que eu concordo com as ressalvas da Silva a posição do Carlos Eduardo porque ele fez aquela pesquisa lá da Globo mas acho que também acontece isso o Paulo Freire tem uma frase que eu acho muito interessante que ele fala que é alienação da ignorância quando a gente vê uma coisa no Jornal Nacional que acha que estão manipulando a gente acha que todo o povo está sendo manipulado menos a gente o ignorante são os outros mas na verdade o povo tem as suas outras fontes de informação talvez não tenha a formação que a gente tem mas tem as suas outras fontes de informação e principalmente sente na carne o que está acontecendo como no caso da sede ao pote com que eles foram e destruíram todos os direitos da população nesses dois anos então obviamente as pessoas têm um sentido crítico não são completamente apalarmadas apalarmadas em relação ao que está acontecendo mas por outro lado eu acho que nós não temos alternativa e aí mesmo pensando nesse jornalismo pós-mídia a não ser pensar no jornalismo numa perspectiva profissional eu sou defensor da necessidade de um diploma específico sou defensor de uma corporação profissional porque o profissional é um contrapoder nessa história também do jornalismo americano eu vi uma data lá que é dramática em que o sindicato de jornalistas dos Estados Unidos foi em 1935 querendo se aproximar dos outros sindicatos de trabalhadores de jornal do pessoal da gráfica querendo se juntar força para enfrentar os patrões decidiu que não ia mais discutir a qualidade do jornalismo quer dizer essa posição ambígua aqui que sempre os sindicatos brasileiros e a FENAG tomou de ser meio sindicato e meio conselho profissional meio ordem eles abriram mão e no momento que eles abriram mão quem passou a falar em nome do jornalismo o patronato até hoje quem fala em nome do jornalismo americano são os patrões não são jornalistas e isso tem que ser revertido nenhuma outra profissão acontece isso não são os donos de hospitais e de planos de saúde que falam em nome da saúde da medicina são os médicos tem que ter um responsável técnico lá que assume a responsabilidade perante a profissão do que acontecer lá e eu acho que a gente tem que lutar com isso e a única maneira do jornalismo não se desgastar hoje o que a gente tem aí a Globo anuncia que não vai cobrir o PT vai cobrir todos os outros candidatos não vai cobrir o PT isso é jornalismo mas não é mais jornalismo isso é um simulacro de jornalismo e nós não temos uma entidade profissional para dizer ao país olha o que a Rede Globo está fazendo claro que passa pela democratização da comunicação se fosse em Portugal por exemplo tem a alta autoridade de comunicação social que é uma instância do estado que faz isso que vai dizer olha isso não pode fazer mas tem também a entidade profissional o sindicato de jornalistas olha isso não é jornalismo e cadê as nossas entidades e mesmo que fizessem qual é o respaldo que elas têm qual a autoridade que elas têm para fazer isso então acho que construir a profissão é uma questão fundamental mas tem que ver o PT eu acho que também está porque os jornalistas a primeira coisa que fazem é ir contra o seu eu queria eu queria lembrar a capa do Globo essa coisa me chamou muita atenção porque quem fez a capa do Globo o atentado foi no domingo no dia seguinte o Globo saiu com uma capa em que a charge do meio da capa foi feita pelo Chico Caruso eu fiz questão de postar essa capa no meu blog e no Facebook o Lula na posição do pensador do Rodan e a manchete que os filhos do Bolsonaro assumiram a campanha uma manchete bastante emotiva porque relaciona a campanha do Bolsonaro era uma herança cívica dos filhos e do lado do Lula uma urna eletrônica com a faca enfiada sangrando a ilação é imediata o Lula envolvido de alguma maneira aquela capa é uma capa que foi desenhada por um cartunista que é respeitado no âmbito da imprensa alternativa os irmãos Caruso mas especialmente o Chico Caruso é um cara que tem uma tradição de um traço contestador em que momento o Chico Caruso colocou o traço dele a serviço de uma sordida associação de ideias entre Lula e o crime contra Bolsonaro eu queria eu outro dia mandei lá um post para a Vera Magalhães essa moça que se dispôs agora a fazer crítica de política chamou outro dia na entrevista com o Ciro Gomes o PT de Mortadelas numa entrevista com o candidato a presidente aliás o Ciro Gomes falou para ela você não tem nenhum voto ela escreveu para ela não está lá no Estadão escreveu Instituições em Frangalhos que foi há 50 anos atrás o editorial onde o Estadão botou o dedo na ferida sobre a questão do Márcio Moreira Alves do Congresso então mudou o jornal essa é a primeira coisa segunda é assim primeira Globo a TV era uma concessão pública e me parece que o Estatuto da Concessão dos Canais de Televisão compromete o concessionário a atender os objetivos de informar a população ela comete um crime contra a concessão e por último uma outra coisa que eu acho importante a gente brincou aqui com o Uso eu não brinquei nada cada vez que eu vejo aquela sessão do dia 17 de abril de 2016 ou 17? 16 para mim aquele foi o momento mais baixo da nossa história porque para um cara fazer a apologia de um torturador não é porque nós tínhamos nos dissolvido como sociedade naquele momento a representação política chegou no seu ponto mais baixo então eu penso assim Arbex na linha do que você colocou e me apropriando um pouco das ideias que vocês me permitem eu penso que uma das estruturas das vigas de um curso de jornalismo tem que ser os estudos sobre a sociedade civil não dissociando isso de como a imprensa trabalha isso mas para poder entender essa dificuldade que a mídia tem de manipular o jornalista tem que saber como é que a sociedade civil ela se comporta que fenômeno é esse que tem representações simbólicas tem crise social estudos sobre a sociedade civil distribuído em várias disciplinas que poderiam dar para o jornalista para o estudante essa visão dos conflitos que criam um embaraço para a mensagem da manipulação eu não tenho dúvida que quando o Brizola detonou lá o Proconsult ele estava com a sensibilidade que o Brizola tinha atento para um um fenômeno na sociedade civil que tinha registrado maioria para ele que a Globo queria mexer deixou a Globo isolada naquele episódio pode ser que aconteça isso agora então você não tem uma mídia completamente hegemônica não é verdade que os jornais são todos iguais você tem agora eu queria colocar uma outra questão e parar de me meter nessa história até que essa coisa não é comigo eu estou aqui por um acidente eu sinto que é uma coisa que talvez não volte mais é um pouco de romantismo imaginar que algum dia a redação volte a ser o espaço social onde o jornalista aferia a sua os seus critérios de noticiabilidade e o seu o seu compromisso ético o jornal não tem mais isso o jornal tem o PJ o cara que trabalha com fila ele não conhece o colega jornalista ele não participa de uma discussão sobre uma pauta eventualmente em alguma editoria sim a política certamente sim mas os jornais se dessocializaram porque o espaço coletivo da produção noticiosa que é a redação ele deixa de existir pelas mudanças no trabalho que a Silvia aponta e o aluno tem que conhecer isso para ele poder enfrentar um pouco essa precarização da profissão e pensar no coletivo como forma de enriquecimento das matérias que ele faz professor Fábio essa questão está fechada podemos avançar ou alguém tem ainda alguma questão relacionada com o que a Arbente falou é Giovana então eu queria alô queria mudar um pouco de assunto mas claro continuar na questão do ensino de jornalismo pensando nos veículos laboratoriais dos cursos especialmente perguntar para o Eduardo se na sua pesquisa como isso se dá especialmente fora do Brasil aqui no curso a gente tem o contraponto a gente tem a TV PUC que não é exatamente do curso mas é da universidade mas tem a rede PUC enfim nós temos alguns órgãos laboratoriais que tem uma atuação bastante restrita se a gente for pensar na possibilidade real no que você estava falando quer dizer eu também acho que um capítulo do jornalismo está se encerrando dentro das redações como um lugar de fato de produção de notícia mas também compartilho com vocês da necessidade da informação como algo essencial para a formação de cidadania e é nisso que eu acho que as universidades tem um papel essencial como sei lá a PUC também tem um curso de medicina e tem o hospital então quer dizer é possível a gente pensar em algum tipo de produto jornalístico que vá além simplesmente de um espaço laboratorial do curso mas que ele tenha uma relevância social que a universidade pode dar a ele e aí pensar porque eu acho que nas diretrizes por exemplo isso não foi pensado quer dizer o jornalismo ele não é o curso de jornalismo não é pensado como um possível lugar onde seja fornecida informação também mas eu acho que especialmente pensando aqui na história da PUC a gente tem capacidade para ter um papel social mais relevante então queria saber de vocês o que vocês acham disso e também da sua pesquisa se isso existe em algum outro lugar enfim em alguma outra universidade bom nos Estados Unidos eles tem essa tradição até porque esses primeiros cursos foram montados em torno de jornais eles criaram um jornal impresso na época e criaram os cursos em torno dos jornais então os estudantes trabalhavam direto nos jornais e eram jornais a maior parte diários mesmo em pequenas cidades mas que tinham circulação em toda a cidade que competiam com os jornais da cidade a experiência mais interessante que eu vi lá nos Estados Unidos foi na Universidade da Flórida que tem duas emissoras de TV e quatro emissoras de rádio e são todas dirigidas pelo curso de jornalismo que eu acho que é uma coisa única porque normalmente as emissoras são ligadas à reitoria e o curso vai lá e faz estágio tem uma ponta mas são dirigidas pelo curso de jornalismo os alunos fazendo a maior parte de trabalho voluntário estágio não remunerado mas os coordenadores os alunos que editam os mais avançados aí recebem uma bolsa e eles mantêm a programação inclusive nas férias não param são emissoras profissionais e são as emissoras universitárias mais bem sucedidas nos Estados Unidos em termos tanto de audiência como inclusive de autossustentação porque algumas são educativas mas algumas são comerciais que eles têm e eles conseguem sustentar as emissoras vendendo publicidade e com base nessa experiência a gente até fez por alguns anos lá na UFSS que o projeto eu por uma época coordenei projeto Universidade Aberta começou com o espaço que a gente conseguiu numa rádio depois a gente ampliou para a TV depois a gente ampliou para a internet quando surgiu a internet conseguiu páginas de jornais locais mas era muito voltado como era o jornal laboratório lá da USP para a comunidade acadêmica para cobrir a universidade eu acho que eu acho que uma experiência diferente interessante que a gente tem aqui em São Paulo é da Metodista que faz o jornal de bairro o Rudy Ramos é uma experiência muito interessante porque eles têm um público real uma das coisas que a gente botou nas diretrizes é que os jornais os órgãos laboratoriais deveriam ter periodicidade real e público real porque muitas vezes os órgãos laboratoriais funcionam para o próprio umbigo a gente faz para a própria universidade distribui por aí mas a gente não tem um público que não seja a gente mesmo quando a gente pensa em fazer o jornal e o ideal é que a gente tenha um público que não seja a gente que seja um público realmente que a gente vai ter uma relação diferente pensando que a gente está falando para outro tipo de gente que não é idêntica a gente eu acho que essa experiência do Rudy Ramos eu acho que bem já vem de muitos anos e funciona muito bem eles têm um jornal de bairro que é semanário eu acho e cobre o bairro todo e com as questões do bairro e funciona bem eu acho que a gente deveria tentar fazer experiências assim e talvez paralelamente a um jornalismo mais de elite tentar também fazer alguns órgãos laboratoriais populares tentar fazer um jornalismo popular de qualidade eu acho que seria muito importante isso eu queria acrescentar a questão do Fábio uma que talvez a Silvia possa também responder mas agora dirigida ao MEDIT eu conheço a experiência do Rudy Ramos e notei nela um problema porque eu entendo Eduardo que a universidade ela existe a universidade é uma instituição de experimentação e de reflexão então nós temos aqui absoluta liberdade para fazer o que a gente bem entender com o objetivo de aprimorar as nossas áreas profissionais experimentar e refletir experimentar e refletir se a universidade não puder experimentar fecha não vale para nada bom, quando eu digo experimentar significa o que? eu tenho que ter projetos que estejam do outro lado das tendências consolidadas no mercado porque se eu reproduzo na universidade aquilo que o mercado já faz eu deixo de lado a experimentação eu me lembro de uma cena que eu vi aqui de um aluno acho que outro dia eu falei numa sala de aula todo alternativo todo cheio de piercing alargador aqui ele parecia uma carta de baralho tanta tanta como é que se fala? não, não aquela coisa na pele tatuagem tatuagem ó é um cara genial legal um dia eu entrei num estúdio lá ele estava de gravata cabelo penteado tinha tirado eu falei o que você vai fazer? ele foi fazer um programa de telejornal nunca esqueci essa cena já faz muito tempo ele certamente tentando pegar o padrão existente nos telejornais ele abdicou daquela identidade tão importante dele tão rica pra se amoldar um padrão isso aconteceu no Rudy Ramos é um jornal que é feito por uma população de barro mas essa necessidade de se aproximar da população de barro transformou o jornal num jornal que cobria buraco de rua e que tomava cuidado pra não afetar os interesses dos comerciantes da região nem o do prefeito toda a ideia original muito rica que é como você colocou nas diretrizes aproximar o órgão laboratorial do público real e não de um público acadêmico uma comunidade de simpatias toda essa bela ideia ela morria nessa presença que o mercado tem é uma coisa quase o rei Midas onde ele põe a mão e onde a gente deixa o mercado pôr a mão você descaracteriza a inovação e o vanguardismo que eu penso que a experiência deve ter não, fala com a gana tem que falar não, eu queria pois é tem que ser falou que a sua observação tinha a ver com o que eu iria falar porque brevemente assim dizer eu trabalhei durante muito tempo coordenando o jornal laboratório da UF e eu fiz projeto não adiantou nada porque qual era um problema que eu achava que eu imagino que aconteça de uma forma geral nas universidades pelo menos nos cursos mais qualificados não estou falando curso caçanico mas assim aqui que não é universidade pública mas tem essa qualidade nos cursos públicos de uma forma geral e eventualmente algum outro privado a dificuldade que você tem de fazer trabalho coletivo ou seja você pensar que o jornal laboratório não é jornal ou jornal papel mas assim a atividade laboratorial qualquer que ela seja e hoje com essa convergência de mídias que a gente tem que estar o tempo todo pensando nisso porque é disso que se trata é a maneira pela qual as coisas estão ocorrendo hoje você teria que obrigatoriamente ter uma articulação entre as disciplinas e entre os professores e não é cada um no seu quadrado inclusive com invejinhas ou eu não vou botar o aluno meu trabalhar no jornal da Silvia o jornal não era meu porra sabe o jornal era do curso eu falava mas gente pelo amor de Deus eu preciso e a gente falava assim olha um jornal do tal período mais aberto a participação de quem quiser inclusive dos professores que queriam fazer um artigo qualquer coisa enfim além do problema que você fala a questão do público real que era um problema porque o nosso jornal em princípio era voltado para a comunidade acadêmica quer dizer havia aliás houve problemas sérios sobretudo em eleição para reitor era um caso seríssimo e eram os piores números que a gente fazia era sobre eleição para reitor porque a gente não podia falar nada tinha que cobrir com o mesmo espaço seis candidatos a reitor e não podia falar um A mesmo que se soubesse de alguma coisa porque senão ia ter enfim era uma complicação mas mal ou bem a gente conseguiu alguma coisa ali de prática agora isso que o Faro eu sempre pensava assim olha sobretudo sendo universidade pública se a gente fala tanto na democratização da comunicação e tal o espaço laboratorial tinha que ser esse espaço de experimentação e de busca da liberdade da democratização da comunicação na prática ou seja se você tem a rádio universitária se você tem o canal de TV etc e tal fazer com que essa que é um zero vírgula um ovo de codorna e tal mas você tem ali um negócio que vai poder começar a abrir algum espaço e não ficar por exemplo me lembro Serra Serra não Zé Serra o nosso professor lá o Antônio Serra que já está aposentado eu me lembro porque ele é um cara assim ele cachimbava ficava da filosofia e ele dava curso para a gente e aí era um ícone lá do nosso curso e ele e ele viu uma vez dois alunos de secundaristas assim que iam fazer entrevista leve-me ao seu líder o líder era ele então assim vamos fazer entrevista com o professor não sei o que tal aí o menino lá com o microfone todo assim sem saber muito bem como fazia aí o outro garoto falou assim faz como a RJTV aí ele falou assim faz não faz do jeito que você acha que tem que fazer um garoto segundo grau aí assim porque a gente fica macaqueando quer dizer falar do seu jeito é falar com uma Globo ficar fazendo aquele tipo de pergunta você entrevista a pessoa e você faz assim a pessoa pode estar falando a maior besteira do mundo e você fica assim é tal sabe assim faz outra coisa e experimentação é isso você tentar e a coisa mais difícil você tentar fazer com que toda carga teórica se transforme se traduza numa prática alternativa a esse mercado e que seja enriquecedora é muito difícil mas era uma coisa que a gente estava tentando fazer lá e a outra coisa é como é que você consegue articular a experimentação com a efetividade da comunicação ali para não fazer coisas por exemplo como eu vi acontecer depois na minha reta final ali o pessoal os alunos tomaram assim eu fiquei muito indignada com isso que eu pensei assim pô tudo que eu fiz foi nesse sentido de fazer com que esses caras propusessem pautas fizessem as coisas e tal sempre que eles propunham pauta era aquele negócio assim ah vou entrevistar o pipoqueiro da esquina porque é mais fácil vou entrevistar o meu parente não sei o que eu digo não você tem que fazer uma coisa que desafie você e tal enfim porque era uma obrigação escolar tinha que ser o meu projeto o projeto do aluno não sei o que que era exatamente a mesma coisa só que o nome era diferente não era o professor não sei o que era o aluno tal porra os caras faziam as coisas da cabeça deles entendeu um pouco isso que você fala da Piauí assim aquele texto que eu fico pensando assim caramba a chuva batia oblicuamente eu gostaria de saber como é que ela não bate oblicuamente a chuva batia oblicuamente não sei o que lá quando fulano atendeu a porta e tal se essa isso aí sabe aquela ai me esqueço o nome dela uma americana fantástica que conversando com fulaninha me esqueci agora o nome dela que ela fala assim isso é esse tal novo jornalismo e tal que isso é um vício lá dos anos 60 e tal diz assim olha em vez de você dizer caiu uma bomba no Afeganistão não sei o que lá em qual cidade morreu não sei quanta gente diz assim a estrada de terra e tal o caminhão ia seguindo para não sei o que lá até que porra ai ela falou assim quando é que vocês acabaram de ter noção do que é o jornalismo e tal porque todo mundo virou escritor escritor entre aspas enfim sabe aquela cena do Snoop que está era uma noite era uma noite escura era uma noite fria uma noite fria escura e não sei o que lá tempestuosa tempestuosa não sei o que lá era isso assim a formulinha de fazer literatura na verdade literatista esses alunos acharam assim eu sou escritor eu vou fazer um jornal que sai um número a cada seis meses isso não faz sentido nenhum isso é ego trip pura entendeu agora assim ai sabe aquela negócio entra assim ai os meninos eles tem que tomar conta do curso eu sou só uma facilitadora eu sou só eu não eu sou só professor eu sei mais do que eles eu quero dizer eu estou aqui porque eu sei mais do que você nisso daqui você sabe mais do que eu ou outra coisa aqui eu sei mais essa porra então você vai ter que entender sabe ai que coisa autoritária eu digo ah não aguento isso vou me embora daqui não é isso agora então só para fechar acho que tinha que ser o espaço de predispir imagina o que foi Versos né que é uma revista enfim eles não devem conhecer mas é uma revista que marcou a época e tal assim era uma tentativa aquela balbúrdia que era a ditadura de uma outra linguagem que era uma linguagem alternativa à esquerda etc enfim então são coisas que a universidade podia propor e deveria propor se ela quiser ter essa missão mas eu quero divergir da Silvia ah porra ah porque por exemplo não 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 o exemplo que você deu do novo jornalismo me parece que vai na contramão um pouco do que a gente está dizendo e a experimentação da narrativa experiências com a novas experiências narrativas elas enriquecem mesmo essa liberdade que o aluno tem que ter de escrever da maneira como ele está concebendo a coisa eu acho que o novo jornalismo pode ter violado algumas normas de jornalismo que ele está prevendo é importante é importante eu penso que é importante agora o Arbex quer Fábio essa questão está respondida vai lá eu quero ainda dentro dessa questão pegar a experiência do contraponto muito bem porque quando a gente fala em experimentação nós temos uma tendência a pensar em forma experimentar a forma e não é isso o contraponto nós temos há 18 anos o jornal laboratório impresso sai 8 vezes por ano agora com a PUC cortando despesa começou a sair 6 vezes por ano nunca falhou e qual é o grande lance do contraponto ele é totalmente voluntário ele é voluntário espontâneo não conta crédito para o aluno não aumenta a nota de ninguém não dá nenhuma espécie de ponto para ele não dá disciplina do curso e lá dentro qual é a grande experimentação é que lá dentro impera a democracia eu sou editor e cansei de perder votações lá dentro por pautas os alunos é uma decisão coletiva o coletivo dos alunos decide qual é a pauta e o coletivo dos alunos vai tocar tem várias pessoas que fazem parte do contraponto e por exemplo quando a Ana Sintra que foi a candidata que perdeu as eleições aqui e o e o cardeal resolveu nomear a Ana Sintra como reitora o contraponto durante quatro anos na fase expediente dele ser o reitor em branco o jornal não reconheceu a Ana Sintra como reitora então o que é espantoso na universidade privada como é o caso católico pois o cardeal está querendo acabar agora com a democracia interna não sei se o cardeal ganhar não sei por quanto mais tempo vai existir o contraponto mas enfim eu acho que é uma experiência ultra bem sucedida porque é um experimento democrático a nossa grande experimentação não é da forma é da democracia da democracia interna e é um jornal do curso não é do professor nem dos alunos ele é entendido como o jornal do curso e até agora tem dado super certo e repito ao longo de 18 anos nunca falhou acho que foi premiado na Intercom o jornal laboratório ganhou o primeiro prêmio aliás eu pude ver essa questão talvez eu até escrevi alguma coisa sobre o jornal nunca escrevi nada eu estou pensando em escrever um paper sobre ele outras questões pessoal aberto o debate bom excelente gente puta tarde legal vem cá André eu gosto alô alô boa tarde a todos boa tarde professores alunos eu quero fazer duas reflexões aqui fazer uma pergunta para os dois quem quiser responder pensando numa resposta obviamente para os alunos primeiro falar sobre o mercado de assessoria de imprensa o jornalista que trabalha em assessoria de imprensa e possivelmente naturalmente entra numa crise estou fazendo o papel de assessor portanto não estou sendo jornalista atendendo os interesses do cliente os interesses do meu patrão que é a empresa e a gente tem que considerar que o mercado de assessoria de imprensa de comunicação institucional que é uma matéria que é administrada aqui na PUC é o mercado que hoje em dia recebe mais os estagiários eu gostaria que vocês falassem sobre isso e também para aquele estudante da PUC que vai começar a trabalhar vai estagiar na Rede Globo na Record da Bandeirantes onde há de fato esse cenário retratado por vocês em relação às questões da manipulação da informação como fica esse conflito eu estudo na PUC recebo esse tipo de reflexão concordo com isso porque de fato há mas vou estagiar na Rede Globo vou estagiar nessas emissoras gostaria que vocês abordassem esses dois pontos por favor pensando nos alunos posso falar? posso começar? até a última palavra é sempre melhor veja bem então olha sim ai meu Deus que coisa que perseguição ele chama ele sabe quem eu sou entendeu? pô então não chama 6 minutos tá bom 6 minutos 6 minutos e meio primeira coisa a questão da assessoria de imprensa pra mim isso foi sempre um problema eu particularmente continuo considerando que é uma outra profissão sinceramente acho que não vejo como você estabelecer e sei que a velha discussão ah mas nas empresas também você atende aos interesses do patrão ou do seu preposto etc o que é verdade mas tem um aspecto que é o que o do compromisso ético da empresa jornalística que tá ali posto nos seus princípios editoriais que não são cumpridos mas que pelo menos existem lá e você pode no mínimo dizer olha mas era pra eu tá fazendo outra coisa e não isso que você tá falando pra eu fazer então eu acho que são profissões efetivamente diferentes né o outro tem um cliente efetivamente ali o seu cliente você obedece antes de mais nada ao seu cliente então acho que é agora é um problema por quê? porque no Brasil diferentemente de outros países Portugal por exemplo não é assim né no Brasil e eu acho até francamente acho posso estar falando uma grande besteira mas como eu não consegui nenhuma nenhuma justificativa melhor pra isso eu acho que teve a ver com a questão do imposto sindical que é aquela coisa assim bota esse pessoal tira das relações públicas e bota não mas não ri não porque eu acho que é porque era exatamente onde tava crescendo então a gente põe esse pessoal sindicalizado no sindicato dos jornalistas e a gente garante lá uma fatia grande que era a fatia crescente né no mercado de trabalho ali então em vez de ser relações públicas né nos Estados Unidos é RP né ou seja enfim e a gente passou a se considerar que é jornalista eu acho complicado agora e acho complicado acho que é um conflito dentro do curso isso daí o que não quer dizer veja bem você pode ganhar honradamente a sua vida de todas as formas de várias formas assim vários ex-alunos meus que estão agora desempregados por causa das sucessivas né ondas de demissão e tal estão agora em época de campanha eleitoral estão assessorando candidatos e não são os melhores candidatos e não são os candidatos dos sonhos dele porque os candidatos que podem pagar são os piores seguramente né mas estão ali o que vai fazer eu não sei eu não faria tá eu ia buscar outra coisa para fazer na vida eu não gostaria de eu acho que ideologicamente assim esse compromisso ideológico é muito marcado e e não dá muito pé de você sei lá você tem limites ali não dá para você sei lá fazer campanha de um como é que você vai fazer campanha do Bolsonaro não sei um jornalista assim não eu não penso nada igual a não ser que você pense igual a ele aí faz todo sentido então esse comprometimento eu acho que é que é importante e as pessoas devem refletir sobre isso até uma forma de você se confrontar com isso e a outra coisa era o que era sobre ah sim você era esse esse grande problema que eu via também entre outras coisas um dos motivos que eu pensei assim bom chega não vou mais dar aula porque os meus alunos falavam assim ah eu fui lá fazer prova no estágio do Globo e tal e aí a pessoa chega e diz assim esquece tudo que se aprendeu na universidade porque aqui é outra história Digo Veja bem não tem problema eu trabalhei no Globo agora eu também posso falar as coisas que eu falo porque eu tive uma experiência profissional que não podia ser muito diferente qual é a experiência profissional que você vai ter as grandes empresas são essas empresas e cada vez são menores tem menos mercado menos postos e tal não é que você vai dizer eu tive também alunos que não quiseram nem botar os pés nem fazer estágio eu falava assim mas você tem que fazer estágio no mínimo para saber que eu não estou mentindo e porque experiência não se transfere você tem que ter a sua experiência então você vai ver e de repente você se vira porque eu dava aula de ética uma das disciplinas que eu dava era justamente ética eu fui da comissão de ética do sindicato três vezes em épocas diferentes e assim os alunos queriam sempre assim como se fossem as tábuas da lei assim sei lá os mandamentos e tal faça assim e vai dar certo não tem não tem um um norte obrigatoriamente porque são coisas móveis são negociações que é a velha questão da ética de responsabilidade e de convicção então a ética de responsabilidade faz com que você tenha margens de negociação e você esse teste é permanente cotidiano e varia conforme as situações varia conforme a conjuntura não é uma coisa assim definida agora existem e aí entra a ética de convicção existem as famosas cláusulas pétreas ou seja tem certas coisas por exemplo aquele debate do Lula e do Collor na Globo não podia ter ido ao ar não deviam ter feito isso e fizeram foram jornalistas que fizeram eu sempre digo isso isso que você citou aí da capa do Globo e tal não sei o que que aí no caso é um chargista mas assim quem faz esse jornalismo são jornalistas não é dizer a Globo a Globo são jornalistas que trabalham nela você não pode ignorar isso eu não vou também dizer assim todo mundo tinha que fazer sei lá suicídio coletivo ou então sair botando fogo nas coisas não mas a questão é quem está comprometido com uma determinada manchete você que falou né Bolsonaro Bolsonaro está bem e fica lá o dia inteiro alguém escreveu aquele troço entendeu não foi uma máquina não foi o algoritmo não foi um negócio e o algoritmo também não existe coitado do algoritmo o algoritmo não nasceu assim do paralelipípeto eu me lembro João Saldanha falava assim olha o fulaninho o menino de rua e tal ali o pivetinho e tal não é filho de chocadeira não brotou do paralelipípeto alguma coisa social tem aí ou seja você tem que ter essa consciência para saber quem é que está manipulando o algoritmo para dizer procura fulaninho e não se craninho ponha isso na página do outro ou seja então assim claro que você eu acho que as pessoas tem que trabalhar mas eu acho que elas tem que trabalhar com a consciência que elas obtêm e que elas absorvem elas cultivam num curso como esse eu imagino assim que você tem esse tipo de convívio tem esse tipo de discussão você vai encarar e você vai ser um elemento não é por acaso também que as empresas sempre vão bater nos cursos isso do meu tempo de estudante era muito claro vamos acabar com os cursos e tal não sei o que por quê porque até teve editoriais eu acho que foi editorial do jornal do Brasil que falava assim estão formando estudantes contrários aos interesses das empresas e tal às vezes eles eram bastante explícitos nisso então assim eu acho que é preciso que as pessoas tenham consciência de onde elas estão entrando e que também elas precisam entrar para tentar ver como é que elas podem agir nesse meio e sair também quando se tornar insuportável porque também acho a vida aliás eu quero dizer o seguinte fica aí o pessoal se aferrando ao emprego como se fosse a coisa mais importante do mundo eu não estou querendo desdenhar por favor eu sei eu sei o que é perder o emprego que eu perdi duas vezes e não foi simples mas agora eu quero dizer isto não pode fazer com que você verga a sua coluna a ponto aquela flexibilidade absoluta assim você tem aquele negócio você é um homem ou um rato então tem horas em que você está confrontado com uma determinada situação que você tem que dizer não vou fazer e vou denunciar e seja o que Deus quiser e tal e olha eu quero dizer o seguinte não foi exatamente o que aconteceu comigo porque as coisas que aconteceram comigo não tinham a ver exatamente com isso mas cara eu sobrevivi e pior eu estou aposentada pelo serviço público até segunda ordem ganhando o meu salário integral enquanto que está todo mundo aí desempregado e se tivesse aposentado estava aposentado pelo teto do MPS quero dizer para esse pessoal todo lá que ficou que se arriou e que se subordinou que eu me dei bem ponto é isso eu sei que não é para todo mundo porque afinal de contas os vagas na universidade eram uma só quer dizer eu tinha que ter passado naquele concurso outras pessoas não passaram mas eu poderia não ter sido não teria acontecido isso teria acontecido outra coisa na minha vida eu posso me olhar no espelho acho que o recado que eu posso passar para as pessoas se adiantar alguma coisa é que se nós não somos vampiros nós nos refletimos no espelho esta imagem tem que ser compatível com alguma coisa que a gente deseja para nós e eu acho que isso é uma questão para qualquer profissional então é isso aí ou seja você assume eticamente uma postura diante da vida e no caso de fazer jornalismo implica uma série de riscos esses riscos tem que ser conhecidos e dosados para ver até onde você pode ir e quando não puder mais ir não vá é isso eu? eu não me faria na minha vida nem aquela coisa eu era admirador da tatuagem do José Nilo lá para com isso eu só do meu ponto de vista que é um acho que não é é um pouquinho diferente da Silva eu acho assim em primeiro lugar assessoria de imprensa é uma coisa extremamente mal resolvida no Brasil inclusive pela profissão acho que aquele manual da FENAG é péssimo porque mistura as coisas em vez de clarear acho que nós temos que clarear isso nós temos historicamente a profissionalização no Brasil se deu de uma maneira diferente como dá nos outros países e tudo bem é uma realidade uma realidade cheia de contradições mas a gente tem que clarear da melhor maneira possível eu acho que como o direito clareou o direito outro é advogado outro é promotor e cada um tem uma função diferente embora ambos sejam formados num curso de direito e está muito claro no código deontológico de cada um qual é o papel de cada um e a pessoa está lá exercendo aquele papel claramente exercendo aquele papel um assessor de imprensa não pode querer dizer que ele está fazendo o papel de jornalista como jornalista que está trabalhando uma mídia é um outro papel é uma outra função que ele está exercendo naquele momento eu acho que tanto não deveria ser possível exercer as duas simultaneamente que eu acho que há um conflito de interesses como deveria ser muito claro olha eu sou assessor de imprensa estou aqui para dar a versão de quem eu assessoro não estou aqui para fazer a matéria para você a matéria tem que ter mais de uma versão a versão que eu dou é essa para quem eu assessoro eu costumo dizer eu acho que um dos profissionais o código deontológico da assessoria de imprensa está relacionado à questão da liberdade de expressão todos tem direito a levar a expressar seu ponto de vista e eu estou aqui como profissional expressando o ponto de vista de quem me paga para poder expressar seu ponto de vista já a posição do jornalista que trabalha na mídia está relacionada ao direito à informação estou aqui para defender o direito à informação da população que tem a ver com ter uma pluralidade de posições não de ter uma posição única então as duas posições não são compatíveis do ponto de vista deontológico e eu acho que isso tem que ser esclarecido teoricamente e tem que ser esclarecido profissionalmente a profissão tem que resolver isso nos órgãos sindicais salvo o assessor de imprensa o jornalista tem que compromisso assim ou seja ele próprio já descarta pois é mas é muito ambíguo aquele manual do assessor de imprensa também é muito ambíguo não esclarece essas coisas em relação a trabalhar na mídia eu trabalhei também eu fui assessor de imprensa uma vez trabalhei numa assessoria de imprensa numa empresa de assessoria de imprensa e trabalhei em sete empregos antes de ser professor na mídia acho que também é uma realidade completamente contraditória agora tem muito jornalista competente e ético trabalhando na mídia não pode ser os jornalistas da Globo está lá o Caco Barcelos tem muito jornalista bom trabalhando na mídia e acho que a gente só vai ter uma mídia ideal numa sociedade ideal não vamos pensar que vamos ter como o Paulo Freire diz na educação só vai ter uma educação ideal numa sociedade ideal agora a gente tem que ocupar todos os espaços todas as brechas tentar fazer uma coisa decente é lógico que há situações que são insuportáveis que tu entra em conflito que tu não consegue agora há espaços para fazer um jornalismo decente eu trabalhei tive muitos colegas que fizeram jornalismo decente até um determinado momento também perdi empregos em outros lugares não perdi saí mas acho que tem espaço e tem também uma coisa que o Paulo Freire chama de crédito de divergência o que é crédito de divergência quanto mais competente tu for mais as tuas chefias vão tolerar que tu discorde da orientação delas isso existe no jornalismo então é preciso ocupar espaço e ser competente para que se tenha um mínimo de autonomia quanto mais competente você for mais autonomia você vai ter em relação a linha editorial das empresas acho que não dá para desprezar esses espaços essa é uma questão eu me lembro de uma situação que logo que comecei a dar aula aqui na PUC uma aluna um dia me encontrou ah Faro que legal o meu emprego estágio não sei o que eu fiquei contente com ela que legal onde foi ela é um problema o curso tem que oferecer uma resposta para isso porque nós enfrentamos o nosso curso é muito crítico mas não é crítico no sentido de falar mal às vezes acaba caindo nisso mas é de analisar com rigor o que acontece com a mídia há disciplinas aqui que falam de comunicação popular comunicação alternativa e algumas aulas elas tem essa tonalidade assim bastante contundente na análise da realidade então eu tenho a impressão que em alguns momentos o curso ele cria um paradoxo para o aluno porque essa análise rigorosa que eu acho que o curso tem como característica ele não deve abrir mão dela às vezes se confronta com essa realidade que o aluno enfrenta profissional nós temos que pensar nisso porque senão a gente cria um aluno que ele é a vida dele é ambígua entre a crítica teórica e a prática concessionária mas a vida é ambígua eu sei mas sim nós temos que saber essa resposta como é que é é eu sei eu sei esquizofrênico o aluno é meio esquizofrênico a palavra mas eu sei André eu não desconheço isso só que fala no microfone aqui porque eu acho que é legal acho que a certeza que ele não vai querer trabalhar nessa mídia e aí nós pegamos os melhores quadros os mais críticos que poderiam estar na mídia hegemônica fazendo toda a diferença entendeu e eles justamente que em algum modo nos assustamos abre e pode estar lá acho que a dúvida ela é saudável acho que enquanto ele estiver em crise ele está na vida ele está na labuta está na batalha está na briga quando ele assume que ele não pode fazer diferença que aquele não é o espaço dele que ele vai para a mídia eu acho que é um grande problema e eu vou contar um segredo que eu trabalho na TV Cultura de São Paulo tá que é um espaço que pode servir do exemplo do Medit que é um espaço profissional onde tem valores importantes quadros importantes que no entanto pode trabalhar numa televisão que pode ser instrumento de um governo eu queria dar um exemplo uma vez eu e o Alberto Dines o José Marques de Melo e o Mauro Malim fizemos um estudo para o LabJor da Unicamp a respeito de um curso de jornalismo aqui em São Paulo que queria uma avaliação do LabJor eu não sei se eles estavam querendo queimar dinheiro ou se eles estavam realmente honestamente interessados em saber quais eram as deficiências que o curso tinha nós fizemos um levantamento de tudo e a última parte da entrevista nós fomos conversar com os profissionais que selecionavam jornalistas na Veja no Estadão e na Folha e eu me lembro que a menina que nos recebeu na Veja a pergunta era assim você quando vai contratar um profissional você leva em conta a origem do curso onde ele se formou qual é a origem do diploma dele ela falou não ele faz aqui um teste se ele mostrar uma forte uma boa formação cultural abrangente ele é um forte candidato a ser contratado e sempre me chamou atenção essa ideia porque o processo de contaminação editorial que esse profissional vai sofrer tem que atravessar essa barreira que eu considero refratária que é a formação intelectual do aluno isso é fundamental se ele acha que a formação intelectual dele está para alugar ele é vulnerável mas se ele acha que aquela formação cultural é o norte da vida dele ele não passa essa essa contaminação ideológica não passa mesmo que seja para você conviver em alguns momentos dramáticos que fogem do seu controle você trabalha na editoria de cultura da Veja e sai a capa uma capa completamente contra a minha vida como é que eu vou conviver com isso é complicado agora o curso tem que fazer uma avaliação como é que nós estamos encarando isso Júlio grande Júlio pode eu acho que tudo vai depender do projeto do curso os mestrados profissionalizantes a experiência internacional por exemplo do Colômbia em Nova York é quase um curso técnico hoje é gozado porque eles não tem graduação eles tem mestrado mas é quase um curso técnico eles pegam pessoas formadas em outras áreas e dão aula prática de jornalismo só isso não tem a mínima reflexão não tem a mínima teoria não tem a mínima pesquisa eu acho que o mestrado seria o espaço ideal para fazer esse tipo de experimentação a gente fala uma experimentação embasada em teoria em ciência em pesquisa e aí tirando dali projetos protótipos coisas inovadoras para o jornalismo seria o ideal fazer isso mas não é fácil conseguir isso não é fácil inclusive montar uma equipe porque tu vai juntar gente de teoria com gente com experiência profissional o ideal seria conseguir isso acho que é um grande espaço lá quando nós criamos o nosso mestrado a gente pensou em criar profissionalizante a gente não criou profissionalizante porque a gente criou uma especialização antes e conversando com o pessoal da especialização descobrimos que todo mundo estava lá porque queria fazer carreira acadêmica e aí também como em Florianópolis um mercado profissional é muito pequeno não haveria um mercado para pessoas com mestrado para entrar no meio profissional acho que aqui em São Paulo há muito mais e acho que é a possibilidade embora já tenha dois outros mestrados profissionais aqui da Fianfã e da ESPM mas fechou já? é rápido mas eu acho que é uma perspectiva muito interessante de tentar fazer justamente um espaço de pesquisa de experiência em cima da prática a nossa proposta tem dois componentes um componente do estudo um alívio globalizado e convergente tecnológico envolve inclusive uma disciplina sobre empreendedorismo que o profissional pode tomar uma iniciativa fazer mas tem uma segunda parte que é crítica da globalização a crítica das tecnologias então mais uma vez o mundo vai poder escolher o caminho que ele quiser se ele quiser esse um caminho mais técnico e empreendedor ele vai poder escolher se ele quiser um caminho mais crítico teórico e repetido ele também vai poder escolher então eu acho que nós estamos com pelo menos um equilíbrio legal muito bem pessoal vamos encerrar eles agora vão ser levados para o Júlio para fazer uma entrevista eles vão abrir a palavra para todos eles 3 segundos 3 segundos então Silvio é só as considerações finais depois o Eduardo consideração finais e aí o professor olha mas é só para fechar é só uma questão de ordem é só para fechar assim bem em primeiro lugar que eu acho que foi muito produtivo por mais que possa ter sido um pouco caótico também que eu acho que inevitavelmente a gente vai falando tantas coisas eu pelo menos de minha parte eu sou muito caótico eu sempre fui mas acho que de alguma forma se espreme sai alguma coisa em particular nesse caso especificamente do projeto de mestrado profissionalizante embora eu não tenha a mesma competência que vocês estudam muito mais e tem mais experiência nessa área mas eu lembro que lá na UF também a gente chegou a pensar em fazer um projeto desse mas a tendência sempre no caso do jornalismo é uma coisa realmente assim muito voltada para a técnica e para uma espécie de adestramento me lembro do Estadão nos anos 90 falando assim aliás nos anos 90 mas depois também o lema era fazemos adestramento de focas isso foi uma coisa horrorosa mas era bem a cara assim entre para o curso do Estadão então assim eu acho que tende a se reproduzir essa ideia e esse desconforto enfim essa animosidade que existe essa dicotomia teoria e prática e tal achar que os acadêmicos ou sempre sendo professores de uma academia vão desvirtuar o sentido do que seria um curso adequado porque a ideia é você ir fazendo coisas para este mercado e assim e o grande problema é esse quer dizer você faz para esse mercado e esse mercado muda e você nunca está atualizado porque a questão é justamente anterior porque é uma questão de reflexão então acho que deveria ser cultivada essa ideia de que é preciso você entender o que está fazendo afinal de contas e o jornalismo dentro de um contexto por isso que eu queria falar um pouquinho em relação a essa questão que vocês estavam abordando que a gente estava abordando assessoria de imprensa e trabalhar ou não trabalhar em grande empresa e tal primeiro lugar que eu acho assim a questão ultrapassa o jornalismo a questão é por isso que eu falei é uma questão ética diante da vida em que lugar você está e o que você pretende fazer com o jornalismo é óbvio eu tenho muita dúvida em relação a vamos poder alargar espaços nessa mídia que nós temos hoje que é diferente da mídia que nós tínhamos nos anos 80, 90 até mesmo 2000 se deixar exatamente pela dificuldade pela redução dos postos de trabalho e pelo acanalhamento pelo aviltamento descarado que está acontecendo nessa profissão eu acho muito difícil que alguém consiga tirando o Caco Barcelos porque assim como você chega a ser um Caco Barcelos isso era uma questão dúvida enorme que eu tinha assim puxa vida legal então mas como é que ele começou a ser esse cara e tal porque assim eu francamente discordo eu não acho que assim você é muito competente então você vai fazer eu acho que não você vai ser um um empecilho para esses caras que estão mandando você vai ser sei lá demonstrar que é mais inteligente ou mais capaz do que eles a primeira coisa é tirar do caminho essa gente que é incômoda aqui quero dizer que a maioria não vou dizer a totalidade mas a maioria dos meus melhores alunos ou não quis nem fazer essa experiência o que eu sempre achei um erro ou fez essa experiência e não quis continuar ou não pôde continuar então assim porque porque é muito aviltante é realmente aquele negócio não foi para isso que eu estudei e eu entendo muito bem porque se no meu tempo não era para isso que eu tinha estudado eu fui fazer esporte eu pensei que eu ia fazer futebol eu fui fazer hipismo tênis e golfe mas hipismo era na época do Figueiredo então foi bom eu dei um furo no Globo estava no Jornal do Esporte foi assim ah consegui lá fazer uma matéria que o Globo não ia fazer porque ele tinha lá tudo no negócio fechado não que ele não tivesse informação aí foi por causa disso que eu fui para o Globo que eu dei um furo neles assim fiquei feliz da vida porque o Jornal do Esporte que não valia nada mas pelo menos está lá e o hipismo como saiu essa matéria no Jornal do Esporte mas assim isso foi nos anos e foi em 82 então quer dizer faz tempo agora é muito mais difícil então eu acho que é complicado realmente eu acho que a gente teria que ter esse alargamento de você colocar o jornalismo dentro desse contexto mais amplo porque se trata de mudar a sociedade não é o jornalismo o jornalismo é parte dela então assim é o teu papel como cidadão que vai fazer a diferença então assim não é dizer assim eu falava pô eu fui homenageada fui homenageada terceira vez na minha vida só trabalhei 23 anos na UF não é exatamente uma glória mas foi bom porque foi o meu último período lá na UF e o menino que foi o orador da homenagem e tal foi até que ele fez a reprodução daquele daquele PowerPoint de bolinha porque estava na época do Dallagnol e tal aí tudo convergia para o meu nome ética profissionalismo não sei o que lá tudo eu e ele falava assim eu não tenho provas mas tenho convicção de que a Silvia é isso isso e aquilo o cara é fantástico aí eu falei assim aí eu fiz o meu discursinho lá falei assim olha gente eu acho que tudo bem muito obrigado pela homenagem mas é o seguinte vocês e esse menino sobretudo assim vocês são muito críticos e assim eu fico muito angustiada porque eu sempre pensei em formar jornalistas críticos e não críticos do jornalismo porque é ótimo você ser crítico do jornalismo e tem uma sereia no meio do nosso curso que é lá no quarto período que atrai o pessoal todo para tal da semiótica ai o pessoal se encanta termina fazer a porra do curso mas não vai ser jornalista vai ser crítico e tem coisas incríveis porque eu tive um aluno brilhante assim que escreveu sete páginas sete páginas com um linguajar que eu falei de onde é que ele tirou essas coisas essas palavras que eu nunca vi na minha vida sete páginas sobre a capa do meia hora aquele do bopsida o inseticida da polícia que aliás é uma besteira que o inseticida da polícia mata a polícia não é isso mas assim aí bopsida sete páginas para uma página de jornal de Google que se ele fosse analisar o jornal inteiro ele escrevia um livro assim para uma edição do meia hora bom meia hora aquele jornal que vocês acho que conhecem lá do Rio e tal enfim aí eu penso assim cara tudo bem é claro que você pode decidir o que fazer da vida eu tive aluno que chegou no quinto ano de medicina largou o curso para fazer jornalismo eu não acho que foi a melhor opção dele mas enfim ele fez isso porque quis fazer porque encheu o saco e tal não vou fazer medicina então tá você pode fazer o que quiser da vida se Deus quiser se você ainda tiver essa condição essa liberdade e tal agora teoricamente ou melhor em tese em princípio você está num curso de jornalismo para ser jornalista nas mais variadas áreas mais variadas possibilidades de fazer jornalismo pode ser na medida alternativa pode ser na medida alternativa mal e porcamente paga então eu acho difícil você conseguir enfim mas tem que tentar etc agora você para no meio ou você termina o curso mas assim ah não eu vou fazer crítica do jornalismo porque eu sou um pensador e quem é que vai fazer a porra do jornalismo e eu falava isso para os meus alunos agora eu sei que é difícil porque cara você trabalhar numa grande empresa hoje se você pensar em grande empresa eu só penso em grande empresa não é por nada é porque você precisa viver de um salário você faz a mídia alternativa mas você não vive de brisa tá certo até essa maldita mídia alternativa virar alguma alternativa efetiva de sustentação né então você vive de projetos e tal entende é complicado aí você vive por seis meses mas e depois então assim essas questões todas eu acho que estão na cabeça das pessoas que estão aí se formando e sobretudo nisso que eu falei que eu acho fundamental já que estamos discutindo aqui projetos de curso e tal discutir o mundo do trabalho é fundamental porque é disso que se trata em qualquer profissão né saber onde é que você está colocado aqui então só queria terminar agradecendo muito a oportunidade de falar essas coisas todas e um certo jorro né de indignação porque claro né a gente está vivendo uma uma situação que não permite a gente ser muito delicado mas espero também ter contribuído com alguma coisa enfim e que as pessoas não saiam desistindo de tudo porque eu sempre pensava assim eu dou a aula no primeiro período falava tanta coisa e falava assim ai esse pessoal nunca mais vai voltar aqui mas não voltavam e faziam coisas interessantes se alguns for Diogo eu quero dizer Diogo foi meu aluno Diogo foi meu aluno quando eu falei no Diogo falei assim não eu estive com o Diogo ontem eu estou assim professor Diogo eu digo professor para você porque ele é meu aluno você é um fedelo esse menino que eu vi criança entendeu na Folha de São Paulo na sucursal da Folha de São Paulo que agora não existe agora não existe a sucursal da Folha mas não tem mais a sucursal da Folha de São Paulo companheiro aí que está esse problema sabe a diferença Diogo apaixonado por literatura machado de Assis não sei o que lá fez não semiótica não Diogo mas a semiótica é legal só não pode exagerar né então assim Diogo fez uma matéria falei cara tu tem que publicar isso e tal eu botei lá falei assim vai lá e eu falei assim vai você eu não vou eu fiquei lá olhando assim ele foi lá falar com a Cristina Grilo olha o que foi né e tal publicou a matéria terceiro período não foi terceiro período um fedelho eu também tenho um aluno aqui no auditório o André Russo olha lá foi meu aluno só não falo o ano que ele foi meu aluno eu preciso falar mas é só uma coisa só uma coisa já falei uma coisa pronto isso é ridículo enfim horrível isso é horrível mas você sabe qual é a diferença do uso polar o uso polar é que o uso polar gosta de frio e o bipolar às vezes sim às vezes não isso é muito ridículo mas é muito o uso polar gosta de frio o bipolar às vezes sim às vezes não então eu achei eu adoro nonsense eu adoro isso enfim então a última coisa foi não é e ele foi fazer doutorado em letras é tudo isso o que eu ia falar agora eu esqueci pois é não ai meu Deus agora eu esqueci o que eu ia falar acho que sim então é mentira é só um detalhe não dá pra não dá pra interpretar aquela capa da Globo do Chico Caruso sem a semiótica claro que não tá bom eu vou falar rapidinho a Silvia fala demais mesmo depois eu fico constrangido de ficar falando mais ainda mas bom eu discordo um pouco da posição dela acho que ela tem uma posição eu acho que é a diferença da linha editorial dos nossos cursos o curso da Fluminense é essa crítica permanente 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 e o nosso curso forma jornalista nós queremos formar jornalista pra trabalhar na prática né e acho que que é isso temos mandado muitos ex-alunos aqui pro mercado de São Paulo e muitos tem andado às vezes às vezes desistem realmente porque ganham muito pouco não conseguem se sustentar em São Paulo resolvem voltar pra Florianópolis mas mas trabalho um tempo aqui né eu acho que é importante isso e eu acho que é importante a gente se aproximar da realidade né por mais feia que seja a realidade eu acho que os cursos de jornalismo tem que se ligar nela né lá nós tivemos uma experiência eu fui um dos grandes defensores apanhei muito da esquerda por causa disso nós criamos uma cátedra RBS RBS era a Globo lá do sul do Brasil né e durante dez anos essa cátedra funcionou no curso o que que era essa cátedra era uma disciplina optativa em que um professor do curso junto com o editor-chefe do jornal da RBS fazia uma lista de temas e de palestrantes que a RBS bancava e levava pra lá né e faziam palestras pros alunos né as pessoas diziam mas que absurdo aqueles FDP da UES vocês darem né o microfone pra eles falar com os alunos não nós aprendemos um monte com eles aprendemos um monte porque se a gente não souber como funcionam as empresas por dentro a gente não tem informação e eu acho que um dos grandes fracassos da nossa geração de jornalistas de esquerda e acadêmicos de jornalistas de esquerda nós fomos incapazes eu tô também na mesma fase me aposentei há pouco continuo trabalhando após mas me aposentei fomos incapazes em nossa vida toda de apresentar uma alternativa pro Brasil e nós temos que apresentar uma alternativa a esquerda teve no poder 16 anos e nós não tivemos ninguém que saiu de uma escola de jornalismo pra ir lá bater nos ministros do Lula e dizer olha tá aqui o caminho façam isso não tivemos fizemos a conferência em termos de democratização da comunicação uma coisa agora em termos de prática jornalística que nem o Getúlio fez lá com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro nós não tivemos alternativa façam tal coisa com a Rádio Nacional façam tal coisa com a EBC nos acomodamos fazendo crítica dentro das escolas não, não a TV eu acho que não não construímos uma alternativa e temos que construir essa alternativa através de pesquisa através de pesquisa e de aproximação com a realidade não de ficar numa posição muito cômoda que eu estou com meu celular assegurado dentro de uma universidade federal e vou criticar a mídia vou criticar a EBC vou criticar o que estão fazendo eu acho que nós temos que sujar as mãos na realidade e sujar as mãos na realidade significa ter informação sobre essa realidade e isso significa se aproximar inclusive das empresas das empresas públicas das privadas se aproximar do público que não é atendido nas suas necessidades de informação e aí tentar construir alternativas eu lembrei do que eu ia falar lembrei o uso polar não era era assim tripolar é que tem a ver com isso que você está falando então assim me lembro que eu coloquei eu assisti a um debate com o Muniz Odré Muniz Odré acho que todo mundo conhece aqui enfim que é um ou bambambam da comunicação não sei o que lá mas eu acho várias discordâncias que eu tenho e que pude colocar no meu trabalho de doutorado e eu me lembro que assim uma questão que foi colocada para ele no debate era assim como é porque ele falava ficava justamente martelando nesse negócio que o jornalista isso, o jornalista aquilo e tal, tal, tal enfim ele falando até com propriedade mas o problema é o seguinte qual era a alternativa para isso aí ele falou assim a alternativa é porque já que o jornalista não podia fazer nada nas empresas não podia fazer coisa nenhuma em lugar nenhum porque estava tudo dominado etc o que tinha que fazer fazer livros sobre o jornalismo aí eu falo assim que interessante o jornalista para se tornar jornalista tem que deixar de ser jornalista para poder fazer efetivamente o jornalismo ele tem que virar escritor ou seja é uma coisa completamente absurda se você pensar se você tem que ter alguém que vá produzir um jornalismo crítico ele tem que fazer efetivamente jornalismo seja onde for agora em relação a isso que você está falando sobre criticar e tal eu acho que aliás é uma deficiência que nós temos mas eu acho que a gente faz eu particularmente fiz algumas vezes pesquisa nessa área de dar as relações de trabalho do mundo do trabalho do jornalista que é uma forma de você conhecer como é que as coisas estão acontecendo entrevistar o jornalismo isso de fato a nossa academia tende a menosprezar o que é lamentável porque e aí não é lamentável à toa eu também faço isso porque eu fui jornalista durante muito tempo muita gente entrou na universidade direto no meio acadêmico e acha muito simples ficar o tempo todo criticando criticando sempre falei isso para os meus alunos não entrem direto no mestrado, doutorado e tal acho que tem um motivo para isso porque é a questão de sobrevivência você tem lá uma bolsa e tal e retarda a sua forma de ser profissional de uma área mas tem esse outro aspecto que é um certo comodismo de fato de você ficar nessa posição de crítica quando você não tem experiência prática acho que isso é importante fechando a sua participação opa, pô, claro, claro, claro imagina eu não discordo de você com o fato que existe uma cultura que eu saí da Inglaterra da academia até a hora que eu adoro devagar com o outro porque nós fizemos o outro em 2006 nós fizemos todos os dias não são necessários movimentos filiais MST, MTSD e tal fizemos discussões sobre o futuro da comunicação e a luta contra o monopólio da informação o povo brasileiro envolvemos mais de 30 mil pessoas no esporte fizemos um encontro lá em Brasília com a participação de milhares de pessoas tiramos uma plataforma de 600 identificações onde o primeiro ponto foi alterado que incluiu o monopólio no meio de comunicação no começo do governo Lula em 2003 eu fui convidado eu aceitei eu fui eu fui dar uma palestra para todos os setores de comunicação de todos os ministérios foram todos os onditos ali eu falei ali quem acha que o governo Lula é democrático quem acha que é popular todo mundo levantou a mão eu falei sabe o que vai acontecer vocês não dão dinheiro para outro e vocês não dão dinheiro para a gente nessa alternativa não comprar várias cobradas comigo ah o que você está dizendo isso foi isso que o PT e o governo não tem política de comunicação você tem que formular a política de comunicação e eu dei exemplo que trabalha acontecendo na Venezuela quando o meio de comunicação decidiu o público o governo que assumiu o governo Lula já disse o autor de uma frase que todo mundo se deve conhecer quando falaram nós vamos falar com ele porque nós precisamos que há a comunicação popular é o nosso o nosso meio de comunicação a resposta dele nós já temos um erro já disse eu falei então eu não acho que não eu sei da história eu acho que é certamente com essa eu acho que a universidade ou pelo menos uma parte dela fez um curso agora nós batemos de frente com um outro não isso aí isso aí é um estátua e não só é um estátua cultural como se torna um estátua existencial porque o aluno que está estudando ele sonha com o seu ângulo na rede globo ele se preocupa de onde ele vai tirar alunos 500 aqui na PUC por exemplo eu forno um pouco de tom que utiliza de alguns alunos na PUC porque hoje por exemplo o principal cara da PUC de São Paulo é aluno da PUC o segundo cara da PUC que é o Eduardo do colégio é aluno da PUC nós estamos cheios de gente da PUC trabalhando na beija no Estadão em um monte de lugares por aí mas também se você for ver a comunicação alternativa os veículos da MST são forrados de alunos da PUC eu acho que nós tentamos encontrar uma formulação que permita ao aluno que o próprio sistema mas eu repito nós nos deparamos com um monopólio da comunicação a PUC como você sabe a PUC também sabe no Brasil aqui em proporção brutal muito mais brutal que nos Estados Unidos onde por exemplo você tem a lei da sociedade usada nos leis de formação na Europa você tem as leis que impedem o monopólio na forma como existe e até no Brasil você não tem lei nenhuma então é isso que você tem que impor alguma restrição se é taxado de comunista de ditador de censura o conselho de jornalismo foi inviabilizado pela acusação de ser e era uma proposta da FNAG então eu acho que você foi um pouco exagerado não, tudo bem talvez tenha me expressado mal não, concordo que houve muita gente que lutou nós tivemos o nosso exemplo que foi o Daniel Hertz que começou a Frente Nacional de Luta pela democratização começou lá no curso depois ele saiu mas seguiu sempre lutando isso até morrer teve muita gente que lutou mas o que eu digo é em termos justamente de experimentação de criar modelos de novo o exemplo do Paulo Freire o Paulo Freire o que é que fez ele sempre dizia não basta denúncia precisa do anúncio o anúncio do que vem depois como é que a gente faz diferente e como é que foi a experiência dele ele fez uma experienciazinha lá em Garanhuns financiada pela Fundação Ford de alfabetização e criou uma possibilidade de anúncio e depois quando o governo do Jango resolveu o Darcy Ribeiro chamou ele e disse vamos fazer isso aí e tinha um modelo eu digo esses modelos é que nós não fazemos porque nós não pensamos em comunicação popular nas escolas de jornalismo e não fazemos experiências práticas nesse sentido eu acho que é nesse sentido que nós não desenvolvemos modelos que possa depois agora digamos que o PT volte ao poder e cumpra o que está dizendo que vai acabar com o monopólio agora e aí nós podemos oferecer para eles que modelos nós temos que desenvolver esses modelos eu acho que é isso aí então para encerrar quero agradecer muito a presença da Silvia e do Eduardo e da iniciativa do Faro é um momento importante para o curso a gente está repensando de fato a grade a gente quer se atualizar e eu acho que esses debates vão ser importantes para esse novo momento que a gente está pensando eu fiquei pensando o Eduardo se referiu ao Paulo Freire tantas vezes e eu não sei se os alunos aqui que são jovens sabem que o Paulo Freire foi professor aqui da casa justamente na época da ditadura quando não havia espaço em outras instituições foi aqui na PUC que ele conseguiu morada e o método dele o Paulo Freire é o professor com mais títulos doutor honoris causa do Brasil eu fiquei sabendo disso ontem no ato a favor do Haddad e o segundo é o Lula e é incrível isso também o segundo cara com mais títulos doutor honoris causa mas o fato é que o Paulo Freire de fato ele tem essa mentalidade muito ou essa proposta totalmente radical de revolucionar a maneira de se pensar o ensino e eu tenho certeza que isso de certa maneira está na essência do nosso curso quer dizer o curso quando a Silvia terminou a fala dizendo da necessidade do jornalismo crítico da gente pensar e da gente ter alunos formados nas várias áreas eu acho que já faz parte um pouco do nosso DNA isso do curso de ser um curso de fato crítico onde a gente está pensando em formar claro por um lado o mercado existe e a gente também não nega eu acho que as vezes os alunos se assustam um pouco com isso mas porque faz parte também de se assustarem nessa idade dos adolescentes ainda em formação etc mas a gente tem essa capacidade de de fato criar alunos que podem trabalhar tanto na Folha como no jornal do MTST de maneira tranquila e eu acho que é isso que é importante também aqui a gente está dando uma ampla gama de possibilidades a gente pode melhorar e eu acho que essa que é a nossa intenção também então agradeço muito ao Faro por essa iniciativa porque existir dentro das comemorações dos 40 anos do curso uma discussão sobre o ensino de jornalismo mostra justamente que isso é importante e que a gente de fato precisa repensar a nossa história permanentemente e a gente está de fato fazendo isso criando curso de pós-graduação como o Júlio lembrou ou seja a gente tem toda uma dinâmica e que mesmo que agora o Conselho Superior da Fundação queira enfiar a goela abaixo a gente também vai mostrar de maneira democrática que isso está errado e que a gente vai defender as nossas formas também eu acho que é o DNA da PUC a questão da democracia foi a primeira universidade no país que elegeu o seu reitor e eu acho que encerrar isso neste momento seria de fato enterrar a ideia de democracia então a gente não pode deixar isso acontecer mas agradeço então a presença novamente da Silvia e do Eduardo e de todo mundo que participou aqui foi muito bacana a gente ter essa discussão boa tarde e aí e aí